Olá, seja muito bem-vindo a mais um meu Certificado Caste. É uma satisfação imensa ter você aqui com a gente. E o episódio de hoje é um episódio bem diferente. Eu e Luiz vamos contar pra você a nossa história, contar tudo do início, do início, do início, como é que foi entrar no banco, a nossa jornada, o que motivou a gente a entrar no banco. Vocês vão rir bastante, mas também vão se emocionar. É ou não é, Luiz? Com certeza, porque quem olha a gente de fora, 20 anos de experiência, acha que a gente já começou dentro do banco. Verdade. Acha que não existe um começo, né? Então a gente quer contar aqui, realmente, desde ali do ensino médio, pra galera entender que tudo tem um começo, independente de como você era na escola, ou qualquer coisa do tipo, é totalmente possível mudar a trajetória, né? Foi bom você comentar da questão do, ah, tudo tem um começo. Muitas pessoas ficam, ah, mas, poxa, vai demorar muito pra eu chegar até um cargo que eu queira no banco, ou, ah, Letícia e o Luiz estão ali, mas acabam enxergando como se fosse algo inalcançável. Já começaram como especialista. Não é assim, cara. Não, a gente não começou como especialista. Teve toda uma trajetória. Pra tudo ter um início. Então aceita o seu processo. Se você já tá começando com aquele auto-sabotador, ah, mas vai demorar muito, o processo é longo, eu estou atrasado, não tenho mais tempo. Esquece isso, todos esses seus sabotadores. Tô me sentindo velho. Tô me sentindo velho, não há mais tempo pra mim, o banco não me quer mais. E a gente tem tantos cases comentando de alunos nossos, né, que independente da idade, independente da classe social, do que ele vivia antes, do antigo trabalho, conseguiu entrar pro banco através do conhecimento. Então, ó, calma, que aqui nesse podcast vai ter muita informação, muita coisa boa, e a gente vai eliminar esses teus pensamentos negativos que não existe tempo, que não tem idade, que você não vai ser visto pelo banco. Esquece isso. Porque hoje você vai entender como é que foi a nossa trajetória e você vai se ver nela também. Não, e o Aif, engraçado, que tu tocou nesse ponto, eu lembrei aqui, até me surpreende. Eu sei, a gente sempre fala que é totalmente possível qualquer pessoa ingressar no banco, né, independente de onde ela tá, só que chega a cada história que a gente fala, cara, realmente, olha só. Chegou o relato recentemente do nosso aluno Matheus, né, lá do Fábrica de Bancário, que ele operava a escavadeira. Escavadeira. É, a escavadeira. Aí ele mandou a foto dele operando e a foto dele dentro do banco. Ai, eu fiquei muito emocionada quando eu vi essa foto. Ele colocou, né, saindo, o texto dele foi assim, saindo do banco de uma escavadeira para uma agência bancária. Para o banco e do banco. Cara, tem noção? Eu mandei mensagem pra ele no privado, que eu fiquei muito emocionada com o que ele postou com o relato dele, porque é isso, gente. Ele tinha esperança de se tornar bancário, de mudar a estrutura de vida dele. Ele teve o conhecimento, apostou nisso, fez o investimento. E hoje ele está lá dentro da agência, feliz, alegre. E ainda falou para as pessoas, de fato, acredite nos seus sonhos, corra atrás, que vai dar certo. Você só tem que ter a atitude de dar o primeiro passo, né? E quantos cases, né? O Diego, que era coletor de lixo. O Everton, de quase 40 anos, que já rodou de Uber também, né? O João, que passava acabamento de rede. Mais diversas pessoas que a gente já entrevistou ao longo do tempo, né? Tremestor que eu falo porque a nossa aluna, eles dão um relato pra gente sempre, né? Então, surpreendente, né? Verdade. Temos alunos de diversas idades. Então, se você pensa que você não tem tempo, relaxa. Porque você tem tempo sim, gente. O banco, ele não tem mais esse critério de Ah, só vou contratar até certa idade. É uma questão que a gente até comenta muito, né? Sendo que ainda é incrível. Se você já cansou de ouvir isso, comentando, olha, que a gente comentando que não tem mais idade, que não tem mais especificação de nível superior ou o que seja. Gente, não tem realmente. Porque quando eu entrei no banco, até tinha essa exigência, esse preconceito, né? De, ah, não, não pode ser mais de 20 e poucos anos. 30 anos não é mais contratado. Esquece isso. E a gente está frisando isso mais uma vez porque, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. E é por isso que a gente também está aqui para poder quebrar esse tabu, trazer essa esperança para vocês, porque, de fato, é possível. A gente acredita nisso. É por isso que o meu certificado existe. Porque a gente acredita que mais pessoas podem ser inseridas no mercado financeiro. Independente da sua idade, independente da escolaridade que você teve, do trabalho que você tinha antes, se tem experiência, se não tem experiência, da faculdade que você faz, do ensino médio que você teve, independente disso, a sua realidade que você projeta para o seu futuro pode ser totalmente diferente. Porque a gente viveu isso. Você vai aprender hoje nesse podcast que a gente viveu isso. O Luiz tem uma realidade totalmente diferente da linha. Aleatória. E a gente conseguiu construir a nossa carreira no banco. E isso foi um motivo. Trouxe uma inspiração para a gente poder construir o meu certificado. E até hoje, quase quatro anos depois, estamos aqui, né? Não, e é importante o que tu falou que realmente antigamente tinha um limite de idade, né? Tinha. A gente não está aqui vendendo mentira. Tinha um limite de idade antigamente, até 25. Não, era até 24 anos. Algumas pessoas conseguiam com 26. Quando eu fiz a Dinâmica em Grupo, tinha uma menina de 26 anos e todo mundo ficou Nossa, ela não vai entrar. Ela já está velha na Dinâmica em Grupo. Depois eu conto isso para vocês. Então, a gente traz para mostrar que realmente tinha e que não tem mais, né? A gente está falando. Desde a pandemia, não existe qualquer tipo de limite de idade, tá? O limite está dentro da tua própria mente. Bota isso na tua cabeça. Beleza? E eu vou contar aqui para vocês a minha trajetória. Eu até anotei aqui para não esquecer, não esquecer nada importante, que vocês vão ver. Porque tem gente que olha, Luiz, especialista em investimentos, nerd, grano, sabe tudo de investimentos, CDF. Só que, gente, minha trajetória... Era um ótimo aluno, CDF. Eu só tirava 10 na matemática. Tem que ser bom em matemática. Minha trajetória é totalmente aleatória, cara. E eu era uma pessoa preguiçosa, não era focado. Tirei vários zeros. Então, por incrível que pareça, aí realmente é possível qualquer pessoa, né? Na hora que eu contava, esperando que minha mãe não veja. Mãe, se você estiver vendo, eu era uma outra pessoa antes, quando eu contava a minha parte, eu já vou te avisar aqui agora. E hoje eu sou uma nova criatura. Amém. E quando eu tirava 8, achava que estava bom, minha mãe, meu filho. Obrigação, ele está pouco ainda. Mas vamos lá. Vou me apresentar aqui para... Porque tem um monte de gente que vai cair aqui de paraquedas, né? Verdade, é. Meu nome é Luiz. Tenho 29 anos. Formado em Engenharia de Produção. Pós-graduado em Gestão Estratégica em Finanças. Certificação em CPA10, 20 CEA e APQA Operações da ANCOR. Essas são... As certificações e a formação que eu tenho, né? Mas vamos lá. Vou tentar voltar um pouco a trajetória para entenderem quem era Luiz, né? Lá na época da escola, Ensino Médio e Fundamental. É o que eu falei. Era uma pessoa que era muito tímida. Não tinha muitos amigos, né? Gostava muito ali de ficar jogando videogame, ficar trancado dentro do quarto de casa. Parecia... Sei lá. Não falava por ninguém. Parecia muito adolescente que é hoje, né? É, a maioria dos adolescentes de hoje, né? Então, não gostava muito realmente de interagir com as pessoas. Não tinha vontade. Gostava de ficar ali no meu mundo de videogame, computador. Várias vezes. Virei várias madrugadas. Ficava até de manhã jogando. Aí minha mãe, quando acordava pra trabalhar, eu fingia que tava dormindo. Aí voltava. Tava virado, né? Então, na época, era uma pessoa tímida. Falava pouco. E não tinha nenhum foco. Zero foco na vida. Eu lembro que até os 14 anos ali, mais ou menos, totalmente aleatório, sem pensar no futuro. Só vivendo ali a infância pra adolescência, né? Só jogando, achando que a vida era só jogo, né? E eu lembro que lá no ensino médio, quando eu comecei, eu arrumei um estágio na LERJ, aqui no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a LERJ é a Assembleia dos Deputados. Aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu com 14 pra 15 anos, eu fui fazer estágio. Eu saía da escola meio dia e pouco. Eu estudava na parte da manhã. E pegava um ônibus de duas horas. Demorava duas horas pra chegar no centro do Rio pra trabalhar lá na Assembleia, né? Sendo que, pô, 14, 15 anos. Todo mundo da escola ia pra casa de alguém, tomar banho de piscina. Todo mundo ia pra agandar. Eu ficava lá na escola enrolando, ia no lanchão, né? Ficar desenrolando com a galera. E eu tava lá, indo duas horas por dia de estágio. Mas também remunerava bem na época. Eu ganhava mil reais com 14 pra 15 anos. Isso em 2009. Era uma fortuna, né? Em 2009. Uma criança com mil reais, também só gastava com besteira, né? Então, eu comecei a tomar o rumo ali. Comecei a criar uma responsabilidade ali, né? Eu, nessa jornada de duas horas, pra ir, duas horas, pra voltar. Ou seja, quatro horas só de trajetória. Por mais que o estágio fosse só quatro horas, era de duas às seis, duas da tarde e seis da noite, eu saia meio dia e chego em casa às vezes nove horas da noite. Pô, 15 anos. Eu lembro que, quando eu soltava do ônibus, tinha que dar uma caminhada de noite cheia de medo, né? Porque eu não estava acostumado a andar na rua, a andar sozinho, interagir com as pessoas. Então, pegou um bicho ali até chegar em casa. Então, beleza. Você sabe que eu comecei como estagiário lá. Na escola, sempre fui um aluno ruim, porque não tinha foco nenhum, né? Não tinha foco em nada. Não gostava de estudar, de ler livro. Sempre fui em matemática. Na época, já tirava alguns zeros. Mas sempre dava um jeito ali na recuperação. Na recuperação, eu via que, se você se esforçasse um pouco, dava. porque eu conseguia passar de ano, que na recuperação, eu parava para estudar e passava, né? Raspando, mas passava. Sempre assim, né? Então, eu adquiri uma maturidade ali com o trabalho, conhecendo novas pessoas no trabalho, né? Começando a ter um relacionamento com pessoas no trabalho, em equipe, porque na época, o estagiário que fazia tudo, porque lá a galera da Assembleia dos Deputados, os funcionários mesmo, tacava tudo para o estagiário fazer nada. Então, eu tinha que ficar carregando o processo para lá e para cá, tinha que ficar dando entrada, em, sei lá, multa que chegava do carro dos deputados, essas coisas assim. Então, eu fui criando uma responsabilidade ali ao longo do tempo, né? Mas isso, na época, não refletiu para os meus estudos. Continuei ali no primeiro, segundo, terceiro ano, sempre raspando, sempre passando com... na trave, eu lembro que eu fiquei em independência também, acho que do segundo para o terceiro ano, eu sempre tirava nota, tipo assim, zero, matemática, química, biologia, essas matérias, e matemática também, por incrível que pareça, sou formado como engenheiro, né? Então, até... Como tudo mudou? Sou formado como engenheiro, especialista em investimentos, trabalho com investimento e só tirar o zero de matemática. Então, você que está no ensino médio, que está tirando nota ruim, está na hora de você te dar um start na sua vida, porque nem tudo está perdido, né? Luiz, é a prova viva que tirava vários zeros e formou engenharia. Você que é ruim em matemática, já sabe que tem como entrar no banco, né? Porque no banco, o sistema faz tudo por você, tudo automático. Então, ah, eu sou um aluno, peço em matemática, posso tirar as certificações? Pode, porque tanto na CPA 10, como na CPA 20, não cai cálculo, e na CEA, que é a certificação ali mais avançada, o cálculo é totalmente treinado. Verdade. Aprende no curso. Então, ruim de matemática, pode trabalhar no banco sim, tá? Ruim de pouco, ruim de tudo, é totalmente possível, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, até eu me formar ali, o meu estágio acabou quando acabei a escola, né? Eu acho que eu me formei com 17 anos, se eu não me engano, na escola. Eu não sabia, não sabia nada que eu ia fazer da minha vida, não tinha nem ideia de faculdade, profissão de nada, não tinha nem parado pra pensar. Eu fui parar pra começar a pensar quando acabou o meu estágio e acabou me formando na escola. E agora? Não tinha dinheiro. Com a maioria dos jovens... Não tinha dinheiro pra fazer nada. Minha mãe era... mãe separada, né? Dois filhos. Sustentou a gente desde pequena que meu pai largou a gente. Então... Pô, não tinha como pegar dinheiro com a minha mãe pra ficar saindo pra farra, né? Na época, pô, 15 anos ali, várias férias de 15 anos, até eu formar. A galera vivia saindo. Ali eu já tava mais enturmado com a galera, né? Aprendi no trabalho a falar com os outros, na escola que eu me mudei. Então, sempre tinha alguma coisa pra fazer. e eu tava acostumado já com a renda ali de... Eu fiquei 3 anos nesse estágio, né? De mil reais, dava pra fazer as coisas. Minha mãe sustentava a gente. Meu dinheiro era só pra sair e comprar roupa, essas coisas. Então, me virava tranquilo, né? Aí me peguei ali naquela, pô, me formei raspando. Não sou bom de estudo, nem gosto de estudar. Preciso de dinheiro pra sair. O que que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu me formei. Demorei quase 6 meses pra tomar alguma decisão de alguma coisa. Fiquei em casa. Não saia porque eu não tinha dinheiro, né? Aí ficava lá em casa sem fazer nada. Porque eu não estudava, né? Ou seja, eu acho que isso... Pra 17, pra 18 anos, mais ou menos, eu fiquei uns 6 meses em casa. Aí minha mãe falou, Luiz, por que que tu não faz um curso técnico? Você fazendo um curso técnico, tu consegue uma profissão, né? Aí eu lembro que eu fui ver os cursos técnicos e o que mais me interessou era técnico em eletrotécnico. Escola eletro. Electra? Não sei nem se existe mais. Ah, foi beleza. Vamos lá, vamos fazer. E era caro, tá? Aí mais um investimento que a mãe tava fazendo ali nos estudos pra mim. Aí fui lá, era todo dia e de noite. Eu não ensinava nada na prática, era só teoria. Me arrependi depois de ter entrado nesse curso. E nesse meio do caminho, eu arrumei um trabalho como auxiliar técnico de informática. Meu primeiro trabalho de carteira assinada, porque no estágio era contrato, né? Eu corri atrás, eu era bom ali com... Como eu mexia muito no computador pra jogar, eu entendi o básico ali de Windows, de sistema, essas coisas. Fui atrás de uma empresa que era pequena lá perto da minha casa e consegui. Aí nesse meio do caminho que eu tava fazendo o curso técnico, eu entrei nesse trabalho. Aí basicamente era fazer o quê? A nossa empresa implantava um sistema, tipo no restaurante, numa boate, o sistema que eles usavam pra vender. E a gente fazia manutenção dos computadores e do sistema. Então, eu rodava o rio todo. Aí eu aprendi uma bagagem boa também. Carregando o computador num ônibus, carregava CPU, andava pra caralho porque às vezes tinha que ir pra um trajeto longo e dependendo do ônibus que eu tinha que pegar a água pra ir andando, pra economizar e pegar passagem pra mim, pra guardar dinheiro, andava tipo meia hora pra não pegar o ônibus e pegar o dinheiro pra mim do vale de transporte que eles pagavam, né? Ou às vezes deixava de almoçar. Vou te dar um exemplo. Andava, sei lá, 15 reais pra almoço no dia. Aí eu comia um salgado e um guaravito de dois reais pra guardar o dinheiro. Pra ter algum dinheiro, né? Porque a renda desse trabalho era muito baixa. Era menos com o salário mínimo. Porque eu fiquei lá alguns meses e eles me treinando pagando menos do que o salário mínimo que era seiscentos e pouco na época até eu começar de fato a assinar a carteira e receber. Mas aí assinou a carteira e aumentou os quantos reais. Só que com descontos dava 500 reais líquidos, né? Isso em 2012, sei lá. Não lembra a trajetória. Bota aqui, Marcelo, pra mim o LinkedIn rapidinho. Só pra relembrar aqui o ano. Só pra... ter uma coerência. Esse é o... Esse é o meu. Ou do lado. Da Letícia. Ó, de 2009 a 2011 foi quando eu me formei na escola. Ensino médio. Sobe um pouquinho aí. Ó lá. Aí foi o tempo ali que eu fiquei ocioso, ó. Final de 2011 até agosto de 2012 que eu comecei a trabalhar. Só que aí antes eu já tinha entrado no curso técnico, né? Aí fiquei lá de 2012 a 2014. Só que nesse trabalho como era muito de gasto físico. Não só mental que eu tinha que ficar indo pra vários lugares. Cara, eu rodava realmente o Rio todo. Guapimirim, Santa Tereza. Todo lugar do Rio, todos os cantos a gente ia. A empresa era pequena. Ela tinha tanto cliente pra... Tipo assim, não cabia. A empresa tinha muito cliente. Ela era pra ser grande, mas ela era muito pequena pros clientes dela. Então a empresa não dava conta da demanda. E o chefe era muito pão duro. Ah, por isso que ele não queria. Aí eu não investi na empresa, não investi nos funcionários. todo mundo satisfeito. Aí é ali que eu já comecei a ficar agoniado e começar a pensar o que eu queria pra minha vida, né? Falei, pô, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ser técnico de informática. Tô aqui só por acaso pra ter uma renda, pra poder fazer as coisas, mas eu tenho que tomar um rumo, né? No meio do caminho, eu tava fazendo o curso técnico, né? Eu já vi que não era aquilo que eu queria também. Porque eu sabia que a prática de se formar em técnico eletrotécnica era pra tu fazer fiação elétrica das casas. Olha o trabalho braçal que isso daí. Eu nunca tive vontade de fazer trabalho, trabalhar com físico, né? Queria escritório, trabalhar sentado, no sistema, até porque eu joguei... Molezinha, né? A vida toda jogando videogame no computador. Sempre imaginei no escritório. Todo mundo sonha com isso, né? Só americano. Molezinha, né? Ficar no escritório, no ar, no computador, né? Aí eu tava pensando o que eu poderia fazer pra... pra poder melhorar ali, né? Queria sair daquela realidade que era... Pô, foi aqueles anos ali que foi bom de aprendizado. Criei maturidade maior ainda, mas queria mudar, né? Aí eu lembro que quando eu me formo... Eu acho que o curso técnico foi um ano. Eu me formei lá em 2013. No meio de 2013. Aí eu falei, pô, não quero seguir isso. Fiz o curso técnico à toa. Mais um dia ele que minha mãe engajitou. Tem que dar um jeito, né? Aí eu falei, pô, eu vou começar a vir com o ensino superior pra começar. Eu vou começar a pagar, né? Porque eu trabalhava. Tem que começar em 2014, porque tava ali quase no final do ano de 2013, né? Só que antes de eu tentar ir pra faculdade privada, eu ainda gastei dinheiro alguns meses com pré-vestibular no final de 2013. Fiz no Miguel Couto na época. Só que, pô, nunca gostei de estudar. Então eu fiz pré-vestibular pra nada. Ia pra lá, aí meio-dia saía embora, ia pros outros, sei lá, qualquer lugar, mas não estudava. Aí acabou que eu fiz o Enem. Eu lembro que em matemática, eu tirei 800 e pouco. Eu fui bem em matemática no Enem, por incrível que pareça. Mas, tipo, redação, as outras matérias, fui muito mal. Aí não passei nenhuma pública, nem pra nenhuma matéria no lugar. Falei, não vou ficar esperando de novo, eu já sei que não gosto de dar, não vou passar no Enem. Em 2014, vou começar a faculdade. Aí na minha época, eu pensei o quê? Pô, eu quero sair desse emprego. Então eu vou ver qual faculdade tem um estágio mais rápido. Aí na época, engenharia tava bombando, né? Verdade. Teve uns anos que engenharia bombou mesmo. Engenharia... Metróleo e gás... Era tipo assim, tu entrou, arruma estágio, viu, na minha época. Civil e engenharia de produção. Só que civil, eu não gostava de civil, porque, querendo ou não, civil vai muito pra obra, Vai muito pra prática, né? Eu queria mais escritório. Engenharia de produção pega muito a parte de administração, né? Então eu falei, vou fazer engenharia de produção, que se eu arrumar estágio, vai ser pra fazer projetos, essas coisas das empresas, né? Falei, beleza. Vou começar a engenharia de produção contrariando tudo, porque tinha cálculo 1, 2, 3 e 4. Foi totalmente contra. Depois de várias épocas na escola, e cálculo era sinistro. É a coisa que a gente nunca viu na vida. Nossa, uma coisa que eu não faria jamais a engenharia. Peraí, então 1, 2, 3 e 4. Que Deus. Aí, beleza. Entrei na faculdade de engenharia de produção, só que até o... Não lembro se era até o quarto ou quinto período, é várias matérias aleatórias, até realmente nichar pra matéria ali da faculdade, né? Então, começou a pegar fogo ali no quinto em diante. Realmente, se você quer aquilo, porque aí começam as matérias mais nichadas, né? Aí, entrei na faculdade e... Eu entrei em 2014, né? Volta lá no LinkedIn pra mim, Marcelo, rapidinho. Só pra... Já tá aí, ó. Sobe um pouquinho aí pra mim. É, realmente, tá. 2014. Sobe um pouquinho aí. Só pra eu lembrar aqui. Tá, então, beleza. Você testa um pouquinho aí. Entrei no começo de 2014, na faculdade. Aí, eu já tava procurando estágio, né? Nesse meio tempo, eu já queria sair do meu emprego. Enquanto eu não arrumava estágio, porque tava no primeiro período ainda, comecei a jogar currículo pra vários lugares diferentes. Nem lembro que tipo de currículo eu tinha na época. Devia ser aqueles currículos muito ruins, né? Muito, muito ruins, que não tinha nada. Aí, eu me inscrevi em 50 mil sites pra 50 mil vagas, nada a ver com nada. Tipo, eu tava com uma auxiliar... Completando a currículo, né? Ó, eu fiz estágio administrativo. Tava com uma auxiliar técnica de informática. Aí, toda a vaga que era auxiliar administrativo que tinha uma coisa de informática que me inscrevia, tipo, nada a ver com nada. Aí, por acaso, eu recebi uma oportunidade pra fazer um processo na drogaria Pacheco. Drogaria Pacheco pra trabalhar na matriz. Porque a drogaria Pacheco tem as lojas, né? Que vende remédios, essas coisas pros farmacêuticos. E tem a matriz dela que tem vários setores internos. O setor que eu fiz entrevista na época era pra cuidar da documentação das lojas pra elas funcionárias. Funcionário, né? Alvará sanitário, alvará de bombeiro, alvará de localização. Todo documento legal que a loja precisa pra ela funcionar, meu setor tirava. Aí, realmente, eu vi que era um processo seletivo. Porque eu trabalhava numa empresa de bairro, não teve processo seletivo. Eu conversei com o dono da Vem. E o estágio também, na época que eu tinha um conhecido, ele me botou lá. Então, foi o primeiro processo seletivo realmente que eu passei. E eu lembro que eu fui presencialmente. Aí, tinha uma fila de pessoas lá fora. E era na ponta da Dutra, né? Da Rodo... Da... Da Dutra é uma... Uma via. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma via. Então, a gente ficava lá fora no portão esperando, porque a matriz era gigante. Aí, fila de candidatos, né? Tu vai vendo as pessoas mais preparadas. Uma gente falava que tinha X experiência. Vários processos. Eu... O que eu tô fazendo aqui? Foi beleza. Aí, aí entrei. Aí, de cara, ó, então, gente, antes de qualquer coisa, a gente vai pegar aqui em turmas, vocês vão pra uma sala, fazer um teste de português, matemática, um de autoconhecimento e um de não sei o que lá. Tinha uns quatro testes. profissão, né? Isso. Aí eu falei, caraca, como é que isso? Ferrou. Aí, beleza, português. Vou sair daqui humilhado. É. Não tenho nem autoconhecimento profissional. Naquela época, não sabia nem que era autoconhecimento. Não tinha internet direito, não tinha essas coisas que tem na internet hoje. Tanto de livros, tanto de tudo, não tinha na época. Não tinha o fábrica de bancário que tem módulo de autoconhecimento? Rede social, que nem lembro se tinha, já era Orkut ou Facebook. Ah, eu acho que nessa época era Orkut, gente. Nem sei se tinha WhatsApp nessa época, 2014. Ah, não lembro. Não lembro também. Aí, beleza, fiz os testes. Aí, depois, eu ia conversar com uma pessoa do RH deles. Aí, beleza, fiz os testes. Só que eu ia conversar de qualquer jeito, independente da nota dos testes. Aí, eu lembro que eu conversei com a mulher, a mulher fez uma, a recrutadora fez um monte de perguntas. Nem sei o que eu fiz, porque era muita pergunta assim, direcional mesmo, né? É o que você ensina no fábrico de bancário hoje em dia, né? Você foi iluminado naquele momento. Um anjo chegou do seu lado, tocou nessa mulher e falou assim, deixa ele passar. Aí, beleza. Aí, tipo, para essa vaga, acho que era uma vaga, tinha 29 pessoas para essa vaga. Aí, eles falaram, espera lá na outra sala, todo mundo fez os testes, que daqui a pouco a gente chama vocês. Depois de conversar com a mulher, né? Com a entrevistadora do RH. Aí, eu lembro que, acabou, foi bem nos testes, tal, que vai conversar com o gestor da vaga. Douglas, o nome dele. Gente boa. Ele pareceu muito comigo, o Douglas. Aí, ele me chamou, né? Aí, eles se interessaram o quê? Tipo, pela minha pouca idade, eu já tinha alguns anos de experiência, né? Tipo, eu tinha em 2014. Agora, não vou nem conseguir fazer quanto, agora me dá em 2014. Vamos lá. 2026, eu estou com 29 anos. 2014, nove anos atrás? Então, você estava com 18. 18 para 19. Estava com 20. Enfim. É, enfim. A gente ainda não é tão bom de matemática assim, mas o que importa é que ele está dando as contas dele. E é isso, né? A gente está gravando aqui, deu pra... Vamos lá, vamos lá. Aí, ele me chamou, né? Ele viu que eu já tinha três anos de experiência no estágio, mas uns dois ali na... Como técnico de informática, me perguntou o que eu fazia e tal. Aí, ele viu que eu tinha muita vontade de entrar, mas tudo que ele me perguntasse é dali, não é saber, né? Tipo, da empresa, eu não tinha pesquisado nada e fico com o conselho pra você, quando você for fazer entrevista de uma empresa, pesquisa tudo sobre a empresa. Entra no site, vê missão, cultura e valor, vê o carro que você está plateando, faz, procura pessoas nesse cargo via LinkedIn, porque hoje tem isso, na minha época não tinha. Entra no LinkedIn, por exemplo, eu quero disputar o cargo de escriturário, que hoje em dia a gente negocia o nome do Bradesco. Chama ali uns 15 nesse cargo no Bradesco pra saber o que o cargo faz pra você não ir totalmente perdido. Só que na minha época não tinha nada disso, né? Não tinha LinkedIn direito, eu não tinha esse pensamento e esse conhecimento. Aí, beleza, eu conversei, eu vi que no final de tudo ele se identificou muito comigo, ele se enxergou, ele no começo da carreira dele, viu que eu queria muito fazer parte e aprender, que tinha vontade de aprender, falou, aí eu lembro que na mesma semana eu recebi uma ligação falando que eu tinha passado. Pô, eu estava de saco cheio do meu emprego. Na época que eu estava doido, aí eu falei, não vou pensar nem uma vez, filho. Eu lembro que tinha quinta-neja ainda na Rio Sampa, eu fui até comemorar. Fui comemorar, saí e fui virado pro meu trabalho no dia seguinte. Não faça isso. Não faça isso, gente. Por favor. Aí pedi demissão. Aí pedi demissão no dia seguinte, eu lembro que foi na mesma semana eu pedi demissão. Aí fui e comecei na Pachico, né? Aí fui realmente que é uma empresa grande. Porque eu lembro que na época, na matriz da Pachico que eu trabalhava, tipo, tinha todos os setores ainda, tinha finanças, compras, então tinha muito mais do que mil funcionários lá, só ali, naquela matriz. Aí fui aprendendo a cultura, como é que funciona uma empresa grande, as regras, bater ponto, tudo bonitinho, né? Porque na outra empresa, por mais que fosse a LT, não seguia as regras, né? E fui vendo ali que com o dia a dia, você aprendendo, buscando fazer mais do que o seu chefe te pede, porque ele sempre me pedia X, eu buscava sempre fazer X, Y, Z para poder ser promovido, né? Eu vi que se eu desce o gás e aprendesse, eu ia ser promovido rápido. Na época, eu não tinha tanta noção de fazer qualificações técnicas. Na minha cabeça, eu tinha que fazer, demonstrar no dia a dia do trabalho para poder crescer, né? Então, ao longo do tempo, eu fui promovido ali de auxiliar para assistente administrativo. Só que, nesse meio do caminho, por mais que eu tivesse uma empresa melhor do que eu que eu estava, eu ainda continuava procurando estágio, de engenharia de produção. Porque eu imaginava que se eu entrasse no estágio, seria mais fácil me tornar engenheiro depois. É, faz sentido. Porque, na época, o estagiário do engenheiro ganhava bem também. Só que a engenharia, nesse mesmo período, foi caindo ao longo do tempo. As empresas não contratavam mais dinheiro de jeito nenhum. Muitas das vezes, quando o engenheiro se formava, ele entrava contratado como analista para não pagar o piso do engenheiro. Então, no mesmo tempo, a profissão de engenheiro foi caindo muito, nesse mesmo período. Aí, eu fui ficando ali, né? Eu fiquei lá quase quatro anos. Só que, nesse meio do caminho, a Pacheco, ela fundiu com a Drogaria de São Paulo. Virou grupo DPSP. Sendo que eles acordaram o quê? O Samuel Barata, que era dono da Pacheco, ele ficou com 51%, sócio majoritário. Só que a gestão, a parte administrativa da São Paulo era melhor do que a Pacheco. Então, ele deixou a parte administrativa com a São Paulo. Então, a matriz, que era ali no Rio, que era aqui no Rio, foi para São Paulo. Então, ali, que era a matriz, foi desfeita. Todos os setores, todo mundo foi demitido. Só virou um centro de distribuição, de logística mesmo, para alimentar as lojas do Rio, né? Então, aos poucos, ao longo do tempo, cada setor foi sendo demitido, todo mundo. Tipo assim, eu sabia que um dia ia acontecer. Tanto que, no final, a gente não tinha nem mais chefe no Rio. Teve uma época que eu era chefe do setor, tipo, era eu, uma analista plena e três pessoas abaixo de mim. No final, porque eu já tinha, não tinha mais coordenador. O nosso coordenador era de São Paulo, porque o nosso setor tinha em São Paulo, para regularizar as lojas de São Paulo. Aí eles eram o nosso chefe. Aí vinha uma vez no mês, ou ligava para cobrar mais pacientes, ficava muito solto. Aí a gente sabia que um dia ou outro ia acontecer a gente em São Paulo. E, beleza, até aí tudo bem. Até aí eu estava sem norte nenhum ainda, fazendo faculdade de engenharia. E, peraí, e um ponto, você nunca tinha passado na sua cabeça que você queria seguir a carreira bancária, ou nem poderia virar bancário. Como é que, ó, o que mais acontece hoje que eu vejo? Qualquer pessoa que não sabe nada do mercado, da carreira bancária, acha que banco é concurso. Verdade. Ninguém sabe que tem diferença de banco privado e banco público. Que existe um processo seletivo que a pessoa pode participar do processo seletivo e ser contratada. É, vou até pegar um lanche para falar, galera. Tem banco privado e banco público. Um exemplo, Bradesco, Itaú, Santander, XP, BTG, cooperativas, um exemplo, Sicred, Sicobi, Unicred, Cresol, entre outros, são instituições privadas onde você entra via processo seletivo. Ou seja, se você cumpriu os pré-requisitos, qualquer pessoa pode entrar. Agora, banco público, como Caixa, Banco do Brasil, Banrisul, Banco do Nordeste, entre outros, você só entra se fizer o concurso, passar na prova do concurso e ser chamado. Isso porque fica anos sem concurso em vários bancos. Você tem que esperar ser chamado. Eu conheço gente que teve que entrar com o processo coletivo de com anos para conseguir ingressar. Então, o banco público tem uma trajetória muito mais difícil. Banco privado tem vaga diariamente. Ainda tem outras questões também. Se a pessoa tiver certificação, se a loja tiver experiência, vai aumentando a pontuação para que ela venha ser contratada ou não. Mas nem que o banco a gente fala sobre isso. Nem imaginava que tinha banco privado, banco público. Não imaginava que Itaú e Santander e Bradesco eram banco privado, que entrava via processo seletivo. Nem imaginava de nada. Não tinha noção nenhuma. E bom que você tocou nesse ponto, que antes de eu continuar aqui a história, eu nunca fui uma pessoa com uma gestão financeira boa. Em todos os meus trabalhos, desde que quando eu comecei CLT, eu sempre gastei mais do que eu ganhava. Então, desde o trabalho com uma auxiliar técnica de formática, tipo, eu ganhava 670, gastava 800. Aí, quando aumentou, para mim, pouquinho lá na Pacheco. Gastava 2 mil. Porque lá o banco já começava a dar cheque especial, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive uma gestão financeira boa e nunca tive conhecimento nada de finanças não, tá? Poupança, investimento, taxa selic, inflação, essas coisas, eu não sabia nada de nada. E, além de tudo, era uma pessoa totalmente enrolada com as finanças. O que eu acredito que é a grande maioria dos brasileiros, né? Tanto que, tu vê o índice de naideplência, né? Principalmente pós-pandemia. Beleza. Muita gente tem motivo para ter ficado com o nome sujo, mas a maioria é desleixo. Desorganização mesmo. Falta de controle, achar que a vida vai acabar hoje e tem que gastar tudo hoje. Imaturidade, né? Imaturidade, falta de conhecimento mesmo. E a gente não tem educação financeira na escola, né? Educação financeira também. Então, a gente sai, se a gente ficar a vida toda sem prejudicar esses assuntos, tu nunca vai saber o que é uma taxa selic, o que é um investimento de renda fixa, que dá para você controlar e guardar dinheiro. Então, pegando esse gancho também, só para falar que eu também era uma pessoa que era totalmente descontrolado. Sempre usava cheque especial e cartão de crédito. Basicamente, meu salário caía, aí cobria o cheque especial, pagava o cartão de crédito e tudo, aí acabou o salário. Isso quando eu não tinha que sacar do cartão de crédito para complementar alguma coisa. Aí era uma bola de neve, juros sobre juros eternos. Então, sempre fui uma pessoa enrolada financeiramente. Mas vamos voltar. A Pacheco fundiu com a São Paulo, começou a cortar geral e eu sabia que uma hora ou outra ia ser demitido. Mas em 2017, que foi o ano que eu fui demitido, eu lembro que tinha uma pessoa que fazia faculdade comigo, o Fabiano, ele trabalhava no Itaú. Tinha um PAB do Itaú dentro da Pacheco, para os funcionários da Pacheco, para quem não sabe, o PAB é um apoio de atendimento bancário, empresas grandes ou prefeituras, ela tem tanta gente ali, tantos funcionários, que o banco disponibiliza um banco dentro dela. Então, por exemplo, tinha um pedaço do Itaú dentro da Pacheco para atender só os funcionários da Pacheco. Só para vocês entenderem. Então, olha só que coincidência. Eu fui conhecer ele depois porque ele veio de outra faculdade, só no quinto período, não lembro agora. a pessoa da minha faculdade de geria de produção da minha sala, ele trabalhava como gerente lá no Itaú da minha empresa. Coincidência. Aí eu lembro que eu vi ele, tipo assim, ele chegava na faculdade de noite sempre arrumado, ele não era tão velho, chegava sempre arrumado, eu vi que ele tinha um carro maneiro. Aí eu comecei a ficar curioso, pelo menos curioso, porque eu vi quando eu chegava no banco, todo mundo arrumado, e a gente todo chão de fábrica ali, por mais que eu trabalhasse no departamento interno. Aí eu comecei a perguntar para ele mais ou menos, só um dá, mas sem parecer muito interesseiro, porque eu vi que ele ficava meio assim de falar, né? Mais ou menos, como é que funcionava um bancário, quanto que ganha. Aí eu lembro que quando ele falou de vale alimentação e refeição, pô, quase caiu para trás. Porque minha empresa era vale transporte, olha lá. E olha lá. A maioria das empresas. Tem plano de saúde com boa participação e estava muito bom. Ganhava 1.600 na época, bruto. Dava uns 1.200 líquidos. Vale transporte, plano de saúde com boa participação, ou seja, tudo que tu usa, tu paga. Aí eu lembro que na época ele falou, tipo, ele gava muito mais do que o salário mínimo, não sei se já era o dobro do salário mínimo, só de vale alimentação e refeição. Aí ele me explicou que um dava para gastar em restaurante, tipo, ele saía para comer ou para beber, usava o... refeição. Refeição. E o alimentação ele dava para fazer compras para casa. Aí eu falava, caraca, isso só de vale, mas isso tira do salário, Desconta, né? Aí ele, não, isso é um benefício. não tem nenhum desconto do salário. Aí você, meu Deus, não, existe esse emprego? Porque tem gente que acha que desconta alguma coisa do salário, tipo, igual vale transporte, vale transporte, desconta uma porcentagem. Aí eu lembro que ele falou que, sei lá, ganhava 3 mil e pouco na época, mas não vale. Aí ele falou de participação de lucro e resultado que a minha empresa nem sonhava o IT. Aí eu falava, caramba, mas cara, como tu entrou lá? Aí ele falou que na época fez um processo por não sei onde, não sei o que, indicaram ele e tal, aí ele conseguiu passar uma entrevista. Só que, tipo assim, ele não quis dar muitos detalhes, ele não me explicou como é que fazer para entrar aqui, quais eram os pré-regos. Era meio obscuro. É, meio obscuro. Aí beleza, eu fiquei com aquilo lá, mas guardei informação para mim e nunca mais me esqueci saber. Morreu. Aí em 2017, logo fazendo a faculdade, um belo dia chegou a minha demissão, né? Da Pacheco, eu já sabia o que ia acontecer. Sendo que chegou num momento que, tipo assim, no começo de 2017 eu já esperava que ia ser demitido. Aí, tipo, já estava quase outubro e não tinha sido demitido, eu falei, ah, então não vamos me demitir mais não. Aí estava cheio de dívidas de novo, que eu tinha dado uma segurada na dívida, né? Então a minha rescisão de quase 4 anos de Pacheco não quitou minhas dívidas. E eu estava perto de informar na faculdade, só que eu que pagava a faculdade. Aí eu paguei, tipo, cheque especial e cartão de crédito, só que ainda faltou do cartão de crédito, se eu não me engano. Então eu tinha que ter dinheiro para quitar o cartão de crédito e continuar pelo menos pagando a faculdade até arrumar alguma coisa. Aí eu lembro que o Uber estava começando na época e eu já tinha carro, porque eu trabalhava. Meu primeiro carro foi um Senna 2001 e na época da Pacheco eu troquei para um golzinho. Um gol bolinha, não sei se era 2009, 2010, era bonzinho o carro, tinha quatro portas pelo menos. Aí eu vi que esse carro dava para rodar de Uber. Aí eu falei, pô, não. Deixa eu ver se a minha mãe falou, não, cara, tu acabou de ser demitido, quatro anos, vai receber seguro-desemprego, sossegue em casa aí para tu ver o que tu vai fazer. Esqueci do seguro-desemprego. Dá para pagar um pouco a faculdade, só que tinha medidas, né? Então ia faltar dinheiro. Aí beleza. Eu lembro que não fiquei nem uma semana parada. Eu já vi como eu faz o cadastro no Uber. Eu acho que eu tive que botar atividade remunerada na carteira, se eu não me engano. Provavelmente. Aí me cadastrei e foi aprovado, só que... Aí eu fiquei meio assim, né? Pô, vou estrear meu carro, vou pegar um monte de gente desconhecido no carro. Mesmo trabalhando esse tempo todo, eu ainda era um pouco tímido. Eu não sabia falar tanto com as pessoas, tipo, atendimento ao público. Nunca tinha trabalhado com atendimento ao público direto. Sempre foi departamento interno, né? O máximo que eu tive de atendimento ao público foi como auxiliar técnico de informática. Eu tinha que ir nos clientes. Mas chegava lá, oi, tudo bem? Luiz da Multihard, vim fazer o serviço. Aí acabou. Não fui nem buscar conversar, né? Então beleza. Aí fui lá, encarei, comecei a rodar. 2017, o Ubertec dava um dinheiro rato lá. Naquele iniciozinho, dava um bom dinheiro. Daqui a pouco eu lembro que eles faziam várias promoções, tipo, se você fizer tantas corridas, tu ganha tanto. Se você indicar um amigo, tu ganha mil reais. Aí eu lembro que eu comecei a indicar a pessoa, a pessoa fazia com o meu cadastro, com o meu código, fazia umas corridinhas só para te ganhar o dinheiro e dividir. Aí beleza, eu comecei a rodar ali que eu comecei a falar mais com as pessoas, né? Que tinha clientes que entravam no carro e queriam conversar o tempo todo. E idoso, então, eu era psicólogo. E ali você já começou o seu processo de bancário, você nem sabia. Não, eu lembro que começaram a enfeitar o pavão do Uber, aí eu lembro que eu tive que botar bala, tive que botar um cooler com água, comecei... A água gelo? Mate. Uber bonzinho, hein? E o carro eu vivia limpo. Aí beleza, comecei a rodar de Uber, estava conseguindo pagar ali mais ou menos as contas, mas eu ainda ficava enrolado e estava conseguindo pagar a faculdade para ir no Paraná, para conseguir me formar. E eu lembro que a gente tinha um... Você até trabalhou com ele, um conhecido que trabalhava no banco também, no Bradesco, e ele só reforçou o que eu imaginava. Tipo, aquela pessoa me falou os benefícios e o salário de bancário, só que não me explicou como é que entrava. Eu vi que ele entrou e eu sabia que ele não tinha uma trajetória na minha cabeça para entrar no banco. Eu falei, pô, então tem como? Aí ele foi me falando mais ou menos o salário-benefício que precisava. Só que ele falou, cara, não conheço ninguém para te indicar, não tem vaga e tal, vai vendo sites aí que de repente você abre vaga, beleza. Aí eu lembro que... Eu não lembro se foi no site do Bradesco. Eu acho que foi no... Não lembro se o Bradesco usava outro site de recrutamento, eu não lembro. Sinceramente. Hoje em dia o Bradesco usa o trabalho conosco dele, né? Eu estava olhando direto. Me inscrevi para o Itaú e para o Bradesco. E tinha um gerente do Itaú que minha mãe conhecia, que eu estava perturbando ele para ele me dar uma chance. Mas beleza. Aí eu lembro que um dia abriu um monte de vaga para o Bradesco. Eu vi vaga de queimados, que é uma cidade próxima aqui em Nova Iguaçu que a gente mora, né? abriu. E coincidência era a agência que ele trabalhava. Que ele trabalhava. É, não vou estar falando de ninguém aqui não. Que essa pessoa trabalhava. Olha, eu falei, caraca, que... O... Não, você... É, já citei, já era. Gente, tem um meme que é muito bom que é exatamente assim. Depois a gente corta o nome. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu lá. Opa, Opi. Opi. Abriu vaga na tua agência. Aí ele disse, sério? Não estou sabendo de nada. Falei, abriu no site. Vou me inscrever aqui e ver o que dá, né? Aí ele, beleza, se inscreve e vou ver o que eu consigo fazer para você, né? Aí eu lembro que era meio obscuro. A gente preencheu todas as informações, se inscrevia. E nesse meio do caminho também estava perturbando o gerente do Itaú, né? E ele tinha me mandado um link para me inscrever. Não lembra onde também? Aí me inscrevi. E fiquei naquela. Rodando de Uber direto. Fazendo a faculdade. Sem nem saber se eu ia ser engenheiro de produção mesmo. Sem nem saber para onde eu ia, né? Só estava querendo virar bancário naquele princípio para poder ganhar mais, melhores benefícios, melhor qualidade de vida e tudo mais, né? Você nem imaginava tudo que essa trajetória te traria. Era mais uma questão para você conseguir resolver a sua necessidade financeira e que te desse o norte para você pagar as tuas contas. Mas nem era, tipo, crescer na carreira. Você nem tinha, na verdade, conhecimento para isso, né? Eu nem sabia como que era a carreira de um bancário. Nem sabia, não fazia a menor ideia. Era mais uma questão de desespero, né? Não, e na época, ó, 2017, não era obrigada... A certificação não era tão importante para ela hoje. Hoje é obrigação, né? Qualquer um ter certificação na Anbima. Na época, nem vinha isso no site. Não vinha, tipo, certificação CPA10 como pré-requisito ou como desejável. Vinha lá, sei lá, tá encursando sendo superior, não sei o quê, não sei o quê, eu cumpria. Aí, beleza. Eu lembro que, no mesmo tempo, eu acho que seria... Eu não sei nem se eu cheguei a contar aqui, mas eu vou contar. Não sei se eu nunca contei nessa trajetória, né? Eu recebi convite para participar da entrevista do Itaú. Eu cheguei a fazer entrevista do Itaú e Dinâmica, em grupo do Itaú. E também fui convidado para participar do processo lá do Bradesco, né? Aí, eu lembro que do Bradesco, eu não achava nada na internet, tipo, eu queria ter uma noção, né? E o fulano de Itaú não me dava nenhuma informação, tipo, como que é o processo. Provavelmente, ele nem lembrava mais. Aí, ele já estava algum ano, algum ano. Ele já estava no banco. E o outro do Itaú também não me deu o norte. A pessoa que eu conheci do Itaú, porque, por mais que seja banco diferente, norte, né? Aí, eu lembro que eu agi no site doido lá, não lembro qual era o site, os testes que poderiam vir, né? Tipo, português, matemática e uma redação de autobiografia. E realmente foi isso. Só que eu não achei o que cair. Aí, eu fui ver, tipo, português e matemática e ação lógica. Ih, português e matemática de processo seletivo. Aí, achei algumas coisas na internet, treinando um pouco. Falei, ah, se for para ser, vai ser, né? Aí, eu fui lá fazer o processo do Bradesco na agência presencialmente. Era no tablet. A Mayra, que a gente vai trazer aqui depois para fazer um podcast. Ela me deu o tablet. Aí, eu fiz ali. Mas é bom ressaltar um ponto, gente. Não pense que, ah, agora eu também vou participar de um processo seletivo como o Luiz fez e vai ser... Não cabia nada, foi do nada, uma benção. Vai cair do céu, gente. As coisas mudaram e mudaram muito. O Luiz, foi uma aposta que o banco fez, que o gerente olhou e ele viu um brilho nele e falou que, cara, esse garoto aqui vai crescendo o banco. E, de fato, aconteceu. Mas não tem mais essa questão, não, de, ah, você chegou lá do nada para viver a sua vida, que as suas dívidas vão ser contratados. Mas, assim, não. O cerco está apertando cada vez mais. Agora, cheio de exigências, o candidato tem que ser superqualificado para que ele venha, de fato, ser contratado. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Luiz, conclui, continue a sua história. É, o foco é falar que uma trajetória totalmente aleatória, uma questão totalmente perdida, é possível conseguir, né? Mudar o rumo dessa trajetória, né? Mas vamos lá. Aí fiz o processo seletivo. Graças a Deus, hoje você tem um fábrico de bancário, né? Que te dá tudo mais chegado. Antigamente, não tinha nem nada na internet, não tinha fábrica de bancário, não tinha uma penca de vídeos no YouTube que a gente tem, dando conhecimento grátis. Então, foi tudo muito obscuro. Não recomendo. Tem que estudar a empresa, tem que estudar tudo que a gente fala no fábrico, que você vai passar tranquilo. Até porque hoje a concorrência é forte. Muita gente sabe o que eu não sabia na época. Sobre o que, como é entrar no banco privado, né? Enfim, fiz a prova de português, matemática, redação, tudo no tablet. Eu lembro que a nota saiu na hora. A Naira, ela deu um tempo e falou, ó, ok, você vai conversar com o gerente de geral. Fernando. Gente boa. Aí o Fernando me chamou, né? Eu todo mundo tremei lá pra falar com o Fernando. Só que eu já tinha a trajetória boa ali, né? Já tinha trabalhado quatro anos a partir. Quase, dois anos na Multihard, três anos de tarde. Então, por mais que eu tivesse vinte e poucos anos, mil anos trabalhando já, né? Só na experiência, né? Não sabia muito o racional ali pro processo eletivo. Aí ele me chamou, ele viu que realmente eu queria fazer parte, só que eu não sabia nada de banco. Eu lembro que ele me perguntou, então, sabe o que é certificação CPI 10 da Anima? Falei, ó, não tenho noção nenhuma. Fui sincero, mas hoje em dia esquece. Se você não tiver, vai nem pro processo, né? Você não vai nem passar da inscrição, a inteligência artificial vai rir de tua cara. Mas vamos lá. Aí ele me perguntou, eu lembro que ele fez uma pergunta, que eu nunca esqueci essa pergunta. Você tá vendo aqui a agência? A agência na época, o caixa, todas as agências tinham caixa físico dentro da agência, né? Hoje em dia não tem tanto. A agência é lotadona, mó filão pra entrar, pra ser atendido pelo Classique, né? Pela mesa de atendimento. Você acha que a agência desse jeito é bom pra gente? Aí eu falei, ó, ótimo, pô. A agência é cheia, deve ser muito bom, né? Que vocês fazem negócio e tudo mais, ó. Olha, Luiz, olha só. A maioria da fila aqui é gente que vai pro caixa. Eu tenho certeza que 90% não é cliente do banco. Então, eles só estão gerando custos pra gente. Tem o custo por cada autenticação, tem o custo do funcionário. Então, isso aqui é péssimo. E se você entrar aqui, o seu trabalho vai ficar lá fora impedindo que eles entrem. Tem noção disso? Você entende? Falei, tem. Você vai ter que fazer um trabalho tão bem feito lá fora, que além de você tentar captar produtos pra gente lá fora, com o Polite possa ajudar, você ainda tem que melhorar o fluxo aqui dentro. Falei, não, eu entendo perfeitamente, eu vou aprender, não sei o que e tal. Falei um monte de coisa genérica, mas aí ele viu que eu tinha muita vontade. E ele igual o Douglas, lá da Pacheco, ele se enxergou em mim no início da trajetória, né? Aí, beleza. Fiz lá a entrevista, imaginei que não ia passar e logo depois eu fiz uma entrevista com o gestor do Itaú também. Foi muito mais tranquilo do que com o Fernando, ele perguntou só sobre mim mesmo. Depois fiz uma dinâmica em grupo que eu achei que não foi bem também, não teve nada de simulação de venda, foi mais representar pra todo mundo. Aí a pessoa lá falou algumas coisas, a gente respondeu algumas coisas, mas nada demais, tudo pessoal. Aí fiquei nessa. Rodando de rubei agoniado. Pô, será que eu passei, será que eu não passei? Eu lembro que eles falaram, ó, retorno via telefone. Vão te ligar. Eu lembro que eu ficava agoniado. Qualquer ligação oferecendo produto da Claro, da Team, tudo eu atendia. Saia atendendo, tava rodando de pélsula, ela saia atendendo. Não era em ver e-mail. Aí eu ficava naquela, pô, será que realmente vamos dar um feedback se eu não passar? Às vezes eu vou ficar aqui esperando à toa, né? Mas tava cheio de esperança, né? Porque eles falaram o salário-benefício. Não lembro agora quanto que era, mas era muito bom. Pô, era muito mais do que eu ganhava como Uber. Conseguia tirar 200 no máximo no dia bom de Uber, na época. Era o suficiente pra sobreviver, né? Porque eu tava todo enrolado ainda. E lembrando, não sabia nada o que era taxa Selic, o que era poupança, não sabia nada de nada. Se o cara me perguntasse, qual o número do banco pra transferência? Nem imaginava. TED, não sabia nada mesmo. Beleza, só pra galera entender que hoje você não vai fazer isso, né? Mas... É. É possível mudar o rumo. Aí, beleza, eu lembro que na quarta semana, esperando, um mês esperando, na última semana não tava nem conseguindo mais rodar de Uber. Tava tão agoniado que eu fiquei em casa, não queria mais rodar. Eu mais ou menos sabia, conversando com algumas pessoas que eu conhecia lá, que eu ia receber um retorno. E eu sabia que tinha uma pessoa no Bradesco que era melhor do que eu. Tipo, tava mais preparado com qualificações técnicas. Não lembro se tinha pós-graduação ou mais experiência, não sei. Tinha certificação, acho, já da Anmima. Falei, pô, deu ruim, mas de repente também tá o, né? E eu lembro que... Eu não lembro se foi a Nara ou o Fernando que me ligou. Aí, eu lembro que eu cansei de ligar e essa semana que eu tava em casa o dia todo, que eu não rodei, eu cansei de atender ligação igual um doido, botava o celular no volume máximo. Aí, pensava que era ou não era. Ou, às vezes, começava que não era. Aí, quando ela me ligou, falei, deu ruim, pô, não é possível isso aqui. Aí, ela colocou o passo. Falei, caraca, não sei o que. Porque a Ficha só cai depois, né? Ela me ligou, eu te liguei e fiquei normal. Tava esperando tanto quando aconteceu o fato. Aí, depois que a Ficha ficar, falei, caramba, passei no seu o que. E, por incrível que pareça, depois ainda passei no Itaú também. Nos dois, né? No Itaú, eu não sabia, não. Ninguém sabia, porque eu esqueci de falar isso na minha trajetória. Só que incrível. Eu não sabia nem como que entrar no banco privado, não sabia nada e ainda consegui passar nos dois. Mas aí, beleza. Eu já tinha aceitado o Bradesco. Eu lembro que demorou mais ou mais duas semanas até eles assinarem minha carteira e eu poder começar, né? Aí, eu comecei lá em 2017. Final de 2017, foi em novembro, se eu não me engano. Colheito de posso ajudar no caixa eletrônico. E eu lembro que alguém me falou, acho que foi a Carol, leva um caderno para tu anotar tudo que te falam. Para tu não fazer besteira. Porque aí, qualquer dúvida, tu olha o caderno para não ficar perguntando toda hora. Mas se precisar, eu estou aqui. Aí, beleza. No começo, só porque lá fora não posso ajudar, né? Aí tinha um caderno, anotava tudo. Eu lembro que o primeiro dia, eu acho que foi no final do mês, estava começando o pagamento dos beneficiários do INSS. Caixa, o mundo acabando. Eu lembro que eu estava numa fila que tinha 15 pessoas assim para eu atender de idosos, né? E eu não sabia nem o que estava fazendo. Aí ficava outro funcionário que estava lá às vezes, sei lá fora comigo, mostrando mais ou menos, meio que aprendendo, né? Eu lia no caixa eletrônico e falei, ah, deve ser aqui. Nem fiz o exercício de fazer na prática, né? Aí eu lembro que uma semana eu já estava atendendo dois caixas eletrônicos. Eu botava duas filas, ficava no meio e atendia nos dois, né? Muito rápido. Aí eu lembro que quando apareceu uma dúvida mais assim, tipo, qual o número do Santander para poder fazer tese? Aí eu falava para o idoso, pera aí rapidinho, vou entrar ali. Aí eu anotava. Qual o número do Itaú? Qual o número do Bradejo? Aí comecei a pegar amanhã mais ou menos, né? E os idosos, tu atendia eles bem? Pô, no começo cheio de gás, mas não é para perder o gás, né? Queria me dar dinheiro, queria me dar chocolate. Os idosos dão muito presente. São muito gratos mesmo. É muito caixa eletrônico, então, não, meu filho, bota também. Eu falava, não posso. Aí botava no corrente e falava, calma aí, cara. Mas aí, o atendimento bom faz isso, né? E eu lembro que tinha gente com atendimento bom que pedia para fazer alguma coisa, tipo, ah, eu não tenho cartão de crédito. Quer fazer um cartão aí para mim? Ah, capitalização aquele negócio lá que tem sorteio. Vamos fazer um aí para te ajudar, não sei o quê. E o pessoal, eu já comecei a vender ele sem querer e depois eu fui pegando amanhã mais ou menos, né? Aí, com o tempo, nesse meio do caminho que eu entrei, eu entendi também a importância da certificação para eu ser promovido rápido de escriturário, que hoje tem o nome de agente de negócios para caixa. Aí eu falei, pô, vou dar o gás máximo no dia a dia. Vou ver como é que estuda aqui para tirar CPA10. É só pagar uma taxa, se inscrever e fazer presencialmente. Eu vou tirar isso para ver se eu consigo sair logo para a caixa, né? Porque o salário aumentava por mil reais de agente de negócios, que é o nome atual para agente de negócios de caixa, que antes era escriturário de caixa. Aí, beleza. Fui dando o gás máximo lá fora, fui sempre tentando mostrar que eu queria ir para a mesa para poder aprender o sistema, para começar a se habituar, né? Que eu queria me gravar ali, até porque tu não quer ficar muito tempo lá fora em pé, né? Porque cansa. Tipo, cara, beleza, o trabalho do bancário é iniciar seis horas por dia, né? Na minha época, era de 10 às 4, 15. Com 15 minutos para o intervalo de almoço, né? Que na verdade, são meia hora, que estende um pouquinho. Que é impossível, gente. Fala aí. Comer em 15 minutos. Engolir a comida, né? Não, mas tem gente que tem que ser 15 minutos. Porque na verdade é um almoço, é um lanche, né? É um lanche. Até porque... Pô, gente. Tu vai trabalhar de 10 às 4, 15. Tem como ter uma hora de almoço, né? A maioria dos trabalhos aí, você entra 8, sai 5, sai 6, trabalha sábado, o banco é de segunda a sexto. Então, realmente. Pô, eu estava acostumado a trabalhar de dia até de noite. Eu lembro quando eu entrei no banco, eu achei até estranho, tipo. Eu acordava tarde e chegava em casa cedo. Eu estava com muito tempo ocioso. Aí eu comecei... Quando eu entrei, né? Aí eu falei, pô, vou começar aqui, aproveitar logo para estudar certificação. Aí eu lembro que cheguei em casa e bateu pouca. Só que quando eu comecei a estudar o assunto, Sistema Financeiro Nacional, Banco Central, Conselho de Monetário, meu Deus do céu, que isso? De novo, escola? Não gosto. O que eu vou fazer? E eu lembro que na época eu dei sorte, tá? Eu pulei o conteúdo e falei, ah, não vou estudar nada não. Vou fazer só simulado que falaram que dá para passar só com o simulado. Naquela época, né? É igual prova do letrano. Tu vai focar em simulado e vai passar. Na época, ainda com sorte era possível fazer isso. 2017, ó. Tem seis anos. Passei com 70%. Acertei 35 questões. Na risca. Tipo assim, Deus, acertei na risca só estudando por simulado. Não recomendo a ninguém. Hoje em dia, se fizer isso, vai reprovar. Não, é impossível. Se você fizer isso, é um tiro no seu pé. A ambiúma muda a prova toda semana. Não. Banco de questões gigantes. Ela quer que tu reprova pegadinhas. Então, esquece. Lógico, né? Vai ter que filtrar realmente. Quem sabe, quem não sabe. Quem não tá errado. Aí eu lembro que, eu não sei qual foi o período exatamente. Até três meses de banco, no período de experiência mesmo, eu tirei a CPA10. E eu lembro que... Se não me engano, você tinha um mês só de banco. E eu lembro que tinha funcionários de caixa na agência que não tinha sua carteirinha. Um monte, na verdade. Eu lembro que o gerente geral que o contrator ficou todo bobo. É o regional. E o parabéns pra ele. Eu lembro que uma foto sua na região. Eu lembro que o regional me chamou. Me chamou. Não. Quem passa na CP10 vai vir aqui tirar foto comigo. Eu fui lá, achei de medo, né? Aí você chegava na regional, tinha uma foto do Luiz abraçada com o regional. Não, aí, pô. Eu não tava nem acostumado com isso direito. Aí eu falei, pô, eu nem regional. A agência mega. A 406, né? Gigantona. Aí, perdidão. Ah, ele é em cima. Aí subia. Aí o assessor dele, não, calma aí que já era a foto tíbia. Aí quando eu vi o regional apareceu o deus, né? Pra mim. Caramba, não sei o quê. Parabéns, meu filho. Não sei o quê. Continua isso aí, não sei o quê. Imitou até o jeito dele falando. É. Ele... Ele... Acho que ele era baiano. Ah, mas enfim. É. Aí me deu parabéns, pô. Fiquei destaque ali, né? Fiquei no alvo. Aí fui promovido rapidinho. Eu lembro que em até seis meses de banco eu saí de escriturário pra caixa, né? Que hoje a gente negocia de caixa. Pô, já comecei ganhando mais que o dobro do que eu ganhava quando eu entrei no banco. É... Com vale alimentação e refeição. É... Eu lembro que no mesmo ano que eu entrei, tipo, eu recebi dois salários e ainda recebi proporcional de décimo terceiro. Quando tu entra em novembro, tu recebe como se fosse o ano todo proporcional, mais ou menos assim. Ainda recebia sexto natal no vale. Então, eu me ajeitei nos... Eu comecei a me ajeitar no final do ano mesmo. Com dois salários de bancário, eu já comecei a meio que ficar no positivo. E no ano seguinte, foi 2018, eu já tava começando a guardar dinheiro. Certo? Tava sobrando dinheiro porque não tava acostumado a ganhar pra falar outra coisa. Porque pra mim era muita coisa. Eu morava com a minha mãe, tava ganhando ali, tipo, se juntar o vale, mais do que o triplo que eu ganhava. Então, foi mudando realmente a minha realidade. Tanto que eu troquei de carro. No começo de 2018, eu falei, ah, vou trocar de carro, vou pegar um ônix. Em pouco menos de seis meses, você conseguiu trocar de carro, mais de dívidas, tirou uma certificação financeira, foi promovida. Cara, é isso que eu falo, gente. Se tornar bancário. A gente não fala isso à toa, porque a Letícia tá falando, o Luiz está falando. Gente, cara, depois que você entra pro banco, se você tem uma realidade de vida, que você recebe um salário, que é um ou dois salários mínimos, ou que você não tem o vale alimentação, o vale refeição, que isso acontece com a 90% da população brasileira. Por quê? Só 10% da população brasileira recebe um salário acima de 3 mil reais. Hoje, bancário, o salário... 10%? Só 10%. Sério? Sério. Recebe um salário acima de 3 mil... É, abaixo... É. 10% recebe um salário até 3 mil reais. Caraca. Não, isso são dados mesmo. É pesquisar. Se você pode pesquisar na internet agora, isso é verdade. Não tô falando balelo, não. Então, tem noção que 90% da população toda recebe menos do que isso. Você se tornando bancário vai ou não vai mudar a sua estrutura de vida? A sua estrutura financeira, a sua estrutura familiar, a estrutura de toda a sua vida. Porque não tem como você retroceder a partir do momento que você se torna bancário que você recebe um salário desse. 3 mil reais fora o vale alimentação, o vale refeição. Então, se for juntar tudo, você vai estar ali... O bancário está ali em 6% da população brasileira, gente. Isso é real. Tem noção como a gente... Por isso que a gente estimula tanto vocês. Mas tem vaga, tem possibilidade. E tem muito. Quase todos os dias a gente posta lá no nosso Instagram. O problema é que não tem tanta gente qualificada pra isso. Entende? Mas vou deixar o Luiz continuar falando aí. Continua. Tu falou aí, só pra pegar o gancho. A gente já falou sobre isso, mas vou falar aqui de novo. Só de salário e 13º no ano, o bancário ganha 51 mil. O bancário ali no cargo inicial, que ganha 3 mil e pouco hoje em dia. A gente está gravando em novembro de 2023. Ganha 3 mil e 50 e pouco. Então, ele pega 50 mil e 700 de salário décimo e PLR, fora 1.900 todo mês de vale. Se a gente fosse fazer aqui, por 12, daria quase 73 mil. Então, em um ano, a pessoa pode mudar a realidade dela muito rápido. Foi o que aconteceu comigo. Com 6 meses de banco, eu já tinha quitado minhas dívidas, estava guardando dinheiro, troquei de carro, tirei a certificação CPA10 promovida. Eu mudei totalmente a minha realidade muito rápido. E não é só isso não, gente. É o ambiente que você está, né? Você está com pessoas que têm um plano de carreira, que querem crescer na carreira, né? Então, você tem uma empresa gigantesca, que é um banco, que você tem X possibilidades, tem departamentos, não é só agência bancária. Então, você tem todo mundo pela frente, você está com pessoas que querem crescer. Então, aquele ambiente ali é totalmente favorável a isso. É um ambiente de competição também, né? Acaba que a competição com as pessoas faz você crescer mais rápido. Se você quiser se destacar no meio delas, né? Uma competição saudável, né? É, tem que ter competição saudável, senão a agência não anda, né? Tem ambiente que essa competição vai ser tóxica, mas aí não é... é exceção, né? No geral, trabalho e equipe, todo mundo se ajuda para crescer, né? Então, é o que tu falou. E o... Com 6 meses, eu mudei tudo. Eu já tirei a CPI 10 já querendo tirar a CPI 20, né? Se a CPI 10 quase ninguém tinha ali, eu não lembro se tinha alguém com a CPI 20 na agência. Muito provável que naquela época... Eu acho que não tinha. O gerente geral não tinha, tinha a CPI 10. E vários não tinham, né? Tinha gente que era gerente, na época que não tinha também. Aí eu falei, pô, se eu tirasse a CPI 20, então eu ia ficar grandão. Olha só como é que você deu... A partir do momento que você mudou a sua ambiência, que você mudou a sua carreira, deu um start na sua vida, você virou a chave real do seu pensamento, do seu projeto de vida, do que você... Nossa, eu quero mais. Peraí, eu consegui isso, então eu consigo mais. Eu posso crescer mais. Tá mais sede. Gente, você mudou totalmente. Você soube aproveitar isso. Brilhante. Também é uma dica para vocês. A partir do momento que você entrar no banco, se permita se contaminar com coisas positivas, claro, crescimento da carreira, conquistar outras certificações, entender mais sobre a carreira bancária, querer crescer. Se permita contaminar quanto a isso, não acho que você vai estar ali no gás, num movimento diferente para você crescer mais rápido. Não acha que, ah, entrei no banco, tá tudo bem, agora eu vou sentar aqui, vou atender e tá tudo ótimo. Não, não, não. Não pode se acomodar no carro. Quem dá mais? Não pode se acomodar no carro. Não faça o que eu fiz que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Gente, isso que é importante. Vou pegar o gancho aqui. Quando você entrar, eu sei que a grande maioria veio de uma área totalmente diferente. Então, aproveite que você não está acostumado a ganhar aquele salário-benefício. Guarda dinheiro. Começa a guardar dinheiro. Sempre pensa em qualificações acima do seu carro, por exemplo. Eu entrei aqui na agência do varejo, que precisa ser pé 10. já vai para 20, vai para a CEA, vai fazer cursos como de técnicas de venda, oratória. Se você tiver acabado a faculdade, faz o MBA. Não para. Sempre faz a mais do que o carro pede, do que é over delivery, né? Não. Guarde dinheiro. Não se empolgue com os créditos que o banco te dá. Porque quando você entra no banco, ele vai te liberar cartão de crédito, vai te liberar crédito consignado, vai te dar cheque especial. Tem tudo para você se endividar se você não tiver cabeça. Então, cuidado com os créditos. Faça só com lançamento de veículo ou imobiliário se fizer sentido para você. Tenta guardar dinheiro porque vai vir 13º. E participação em lucro, resultado que você não está acostumado realmente que a PLR que o banco paga, quase nenhuma empresa paga e segue que a carreira bancária te dá tudo se você for um funcionário bom. Realmente você tem instabilidade, mesmo no banco privado, que você entra via processo seletivo se você for um funcionário bom. E eu falo isso porque lá no Ion tem várias pessoas com mais 10, 15, até 20 anos de mercado financeiro que elas escolhem aonde ela quer trabalhar. Elas estão no Itaú hoje por opção delas e elas recebem diversas ofertas. XP, BTG, não sei onde. Aí querem pagar luva, querem pagar não sei o que para fazer ela ir. A pessoa realmente ela escolhe onde ela quer ficar. Então você se qualificando, entregando na carreira, você tem realmente estabilidade no mercado financeiro. você vai ganhar muito dinheiro, vai mudar a sua vida realmente e você vai estar sempre escolhendo onde você quer ficar. Não vai ficar na corrida de ratos, não. Perfeito. Mas vamos voltar lá. E eu lembro que quando eu pensei em tirar a CPA 20, eu estava ali já gostando de investimentos e de finanças. Porque na época, 2018, começou aquele boom de influências de finanças. eu lembro que começou com o Primo Rico, Thiago Reis. Eu comprava esses dois, mas eu comprava mais o Thiago Reis, da Suno, da Casa, da Reserve Suno. A galera deve conhecer aí. Thiago Reis, que é o CEO da Suno. Eu lembro que quando ele começou a falar de mercado de renda variável, de ações, que era possível qualquer... Porque, tipo assim, quem não conhece, principalmente no varejo, como que funciona esse mercado, é totalmente perdido. Pensa que ações é para rico, que é pirâmide, que é não sei o que. Não tem noção nenhuma que é simplesmente você vai entrar aqui, vai abrir conta na sua corretora, que hoje é muito mais fácil do que antes. Tem ação que custa menos de 10 reais e você vira o acionista da empresa. Não deixa de ser uma verdadeira. Uma ação da empresa, você é acionista da empresa. Eu lembro que eu comecei a me interessar e ele falava os fundamentos, ele explicava de um jeito muito básico, que dava para ganhar dinheiro, não sei o que. Aí na época, eu comecei a cair um pouco para negócio de day trade. Aí eu falei, pô, dá para ganhar dinheiro aqui. Eu lembro que eu perdi muito dinheiro na prática. Isso foi bom para o meu aprendizado, que eu comecei a entender o que eram os títulos de renda fixa, renda variável, derivativos. Aí eu lembro que eu comecei a fazer na prática para poder aprender, ah, CDB, título de renda fixa, deixa eu comprar um aqui para ver o que é isso. Aí eu comecei a entender mais, ah, fundo, como é sem fundo? Ah, o fundo é um jeito para eu poder acessar aqui vários títulos de renda fixa de um jeito mais fácil e juntando com um monte de pessoas, né, que são os cotistas. Aí comprava uma cota, ah, pô, opções, que eu, nesse meio do caminho, eu comecei a estudar para a CPA 20, né, derivativos. Opções para mim, para tu entender o que que era, só funcionou quando eu fui fazer na prática, que é ouvir a oscilação do prêmio, que é o valor que tu paga lá pela opção oscilando, que eu fui entender, né. Então, eu fiz de tudo na prática, na época. Tentei ganhar dinheiro, perdi muito dinheiro na época. Conselho, não faça day trade, não queira operar com derivativos se você não tem conhecimento, porque 95% das pessoas perdem dinheiro. Mas, nos estudos é válido tu comprar ali, sei lá, pega 30 reais ali, pega 30 reais ali, dá para comprar tudo. Fundo, CDB, derivativo, dá para tu fazer a festa ali para sair da teoria e para a prática, né. Então, eu fui tendo contato com investimentos, eu lembro que ele disponibilizava um monte de e-book gratuito, comecei a ler vários, aí fui aprendendo sobre até o que você precisa fazer na análise fundamentalista de ações, né. Que era VPL, VEBIT, tudo que tu precisa ali, né. VPA, tu ficou gostando. Só que assim, lá no varejo, principalmente naquela época, eu tinha contato zero com investimentos, né. Porque não tinha nenhum milhão de CPF cadastrado na bolsa na época, era muito pouco, era um mercado muito nichado. Na agência, realmente, se você fosse investir, era investir, né. Ou tu botava na poupança ou era previdência privada, que muitas pessoas vendiam de um jeito errado, né. Verdade. Como investimento só pra bater meta. Então, na época, até a CDB não era comum tu ver. E se você perguntasse pro colega do lado, ah, qual fundo eu investi aqui pro cliente? Um fundo de liquidez de área. Não sei lá, por que que é liquidez de área? Eles mesmos não sabiam na época. Sabiam. Então, por mais que eu estivesse gostando, parecia que eu tava numa bolha, né. Tentava conversar com alguém, ninguém entendia. Eu não conhecia ninguém na época que tava ali naquele ritmo que eu tava. eu fiquei viciado de ir em casa e ficar vendo vídeos de finanças, de YouTube, de renda variável, essas coisas. Beleza. Aí, isso começou a me despertar o interesse por estudar mais pra CPA 20, né. Aí, na época, eu comecei a estudar pra CPA 20, só que eu já tava sabendo tanto na minha cabeça de finanças, de investimentos, que eu falei, vai ser moleza. Eu vou estudar aqui, de novo, no mesmo erro. Vou estudar a meia boca e vou passar porque eu já tô sabendo tudo na prática. Eu lembro que eu não estudei direito, não estudei dias seguidos, não fiz tanto simulado e fui fazer a prova. Aí, eu acho que eu fiz no final daquele ano. Tenho quase certeza, fiz no final de 2018. Aí, eu acertei 60 e poucos por cento na minha primeira CPA 20. Aí, isso me deu um banho de água fria. Aí, eu falei, caramba, eu tô achando que eu sou quem? Eu não posso. Quem eu acho? Quem acha que eu sou eu pra tirar a CPA 20 se ninguém tem na agência? Não adiantou nada. eu não tenho conhecimento disso aqui. Aí, sei lá, desanimei. Não cometa esse erro. Eu fiquei ali uns, acho que uns três meses pra fazer a prova de novo. Fiz outubro ou novembro, fui fazer só em fevereiro, se eu não me engano, tá? Alguma coisa desse tipo. As datas aqui podem estar meio erradas, mas foi mais ou menos isso. Então, eu procrastinei ali um tempo, só que eu avaliei que eu realmente tinha estudado de um jeito errado. Negligenciou a prova, né? É, eu subestimei a prova, subestimei os estudos. Aí, eu falei, não, por mais que eu passe na prática, vamos aprender aqui tudo realmente, que realmente vai melhorar o meu trabalho no dia a dia, né? E nesse meio tempo, sempre, só pra frisar aqui pra galera entender, sempre entreguei tudo que me pediam na agência. Nesse tempo, já tinha conseguido ficar fixo na mesa, atendendo como se fosse um gerente de pessoa física, fazer abertura de conta, empréstimo, cartão de crédito, consórcio. Já tinha perdido medo do não. Aquela pessoa tímida já tava ali atendendo, tranquilo vendendo. Isso eu aprendi na prática do banco. Eu entrei no banco pra uma pessoa tímida sem saber falar direito. E mudei totalmente a parte do banco ali na prática, né? Então, você que é tímido, fica tranquilo aqui na prática e tu vai perder a vergonha rapidinho. Quando começar a descobrir as metas, vai começar a tomar não e você vai ver por que você tomou não e vai melhorando pra levar o sim, né? Porque todo sim veio através do não, né? Verdade. Pode ser que o sim venha direto, mas na maioria vem no não primeiro. Tem que tentar, cara. Tem que ofertar. Tem que conversar com o cliente, tem que conhecer o cliente. O não, você já tem. Tem que correr atrás do sim. O Lucas até falou isso lá no outro podcast, né? Oferte. Oferte, exatamente. Planta semente que um dia você vai colher. Pode ser que tu colher hoje, amanhã, daqui a um mês, mas vai colher. Então, beleza. Eu tava ali fazendo tudo que eu achava que podia ir lá no meu trabalho no dia a dia, mas eu queria a certificação pra me dar um diferencial a mais. Eu não tinha me formado ainda. Eu acho que eu me formei na faculdade nesse ano e uns dois meses depois eu tirei a CPA 20. Aí eu me preparei realmente. Eu lembro que um mês seguido estudando muito mesmo, todo dia. Bonitinho. Aí depois só simulado, com calma, sempre. Eu aprendi o que a gente falou hoje lá na prática. Sempre não não tô denunciado. Todas as alternativas explicando por que a resposta é certa, é certa, porque as outras são erradas. Aí lembro, passei com 92%. Que arraso! Aí, pô, aí tu superar uma reprovação desse jeito, pô, atual, que vai ficar onde? Aí tu fala, pô, posso dominar o mundo. Eu lembro que foi um negócio surreal. E ninguém tinha CPA 20 lá. E poucas pessoas que eu conhecia, na verdade, na nossa cidade, tinham a CPA 20. Na verdade, né? Do Rio, na verdade, na regional do Rio. Aí, beleza. Eu sabia que ia ser um feito grande dentro do banco. Aí, por incrível que pareça, um ano antes de eu tirar a certificação, tinha um conhecido que tinha criado no Instagram pra ajudar as pessoas a passar em concurso público. E por alguma coisa que eu não sei, até hoje, eu tava deitado nesse dia que eu passei meia-noite, era uma terça-feira, se eu não me engano. Falei, pô, vou criar aqui um Instagram pra ajudar as pessoas nesse dia que eu passei na CPA 20 na segunda vez. Porque eu tive que estudar sozinho. Eu queria, se eu quisesse alguma coisa mais chegada, eu não achava na internet, tipo, um resumo de um assunto ou alguém explicando pra poder agregar meu conhecimento, né? Vou criar um Instagram pra ajudar as pessoas a estudar pras certificações. pelo menos, vai servir pra mim estudar pra CEA. Que eu tirei a CPA 20 e falei, ah, vou emendar na CEA, não vou parar não. Conhecimento tá fresco, a CEA vai ter que aprender um pouco mais de assunto e os cálculos. Beleza? Com estudo é totalmente possível, né? Nem um mistério de cabeça, né? Aí eu lembro que foi em fevereiro de dois... Na verdade, eu falei o ano errado, 2020. Fevereiro de 2020 eu tirei a CPA 20. Que foi quando eu criei o Instagram, tá? Fevereiro de 2020. Dois meses depois veio a pandemia. Os anos aí que eu falei tá errado, mas dá pra entender. Abriu de 2020 veio a pandemia. E quando eu ia fazer a prova, que seria abriu de 2020 que eu tava fazendo pra CEA, tava postando no Instagram todo dia, não botava a cara, era só print de imagem, né? Mas nessa altura do campeonato eu já tava ajudando pessoas. Tava aumentando o número de seguidores organicamente. Muita gente falava comigo no direct, me agradecer pelos meus resumos, né? Era eu o certificado no amigo, né? Depois mudou pro meu certificado. Aí abriu de 2020 pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. E eu lembro que eu tinha comprado três viagens pra fazer. Eu ia pra Machu Picchu, ia ficar em Lima e Cusco, acho que cinco ou sete dias. Ia pra Natal e tinha comprado um resort em busos, tipo, ia viajar as férias todas. Trinta dias de férias. Nossa, que arraso. Aí banho de água fria. Eu tirei trinta dias de férias pra ficar um mês dentro de casa. E ficou um mês dentro de casa. Um mês dentro de casa só brigando. Enfim. Aí abriu de 2020, a Anbima adiou as provas, né? Sem previsão total nenhuma de voltar as provas. Tudo trancado, o mundo todo, aquele medo, né? Muitas pessoas falecendo. Graças a Deus, ninguém na minha família faleceu por causa de pandemia, mas foi sinistro. Então... Até o crescimento ali um pouco da... Eu já tava com a CPM era um destaque total, né? Até o banco um pouco travou naquela época. Congelou tudo, né? Congelou contratação, congelou promoção, congelou tudo. Mas eu lembro que naquela época... Ó, deixa eu pensar aqui. Fevereiro de 2020. Tem como tu botar no LinkedIn, Marcelo? Rapidinho? Só pra eu não falar mais nada errado. Só um pouquinho. Só pode subir, pode subir. Para aí, para aí. Calma aí. Beleza. Ó, um mês antes que eu tirei a CPA 20, eu já tinha saído de caixa pra gerente assistente PJ. Porque eles sabiam o que ia passar. Eu lembro que todo mundo via que eu sabia muito mais do que eles sabiam sobre investimentos, né? Então, quando começou a pandemia, eu tava três meses como gerente assistente pessoa jurídica, né? Aí eu tinha saído de uma agência pra outra, lá em queimados mesmo. E eu lembro que foi sinistro. Porque eu fui transferido, tava pra mim, pegando ali a rotina com um gerente PJ pra atender o gerente PJ. Aí fechou. Fechou a agência. E eu lembro que começou a botar uma galera de home office e uma galera na agência. A gerente só ficava de home office, então eu tava atendendo como gerente pessoa jurídica. Só que antes disso, ficou tão... O isolamento ficou tão grande que tinha que... Caiu lá na rua, lá na rua, na porta da agência, com a máscara, com luva, aquela máscara transparente, né? Controlando quem entrava na área do caixa eletrônico, no sol. A gente tinha que fazer uma fila no sol, as pessoas tinham que esperar no sol. E eu lá no sol também lá fora. Tu imagina as pessoas, até elas entenderam qual era a gravidade do COVID, pô, era um monte de reclamada. Todo mundo achava que era mentira, que era... Frescura, que a gente não queria atender. Nossa, essa fase foi... Pessoal quase matava lá fora. Eu e o Luiz, a gente trabalhava nessa mesma agência, nessa época aí. Quando eu fui pra lá, tu já tava lá? Já, lá. Eu já tava lá. Já tava lá? Há meses. Não lembrava, não. Tá, vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Aí eu ficava lá fora, filtrando, e ficava outro funcionário, ali, filtrando a porta da agência, mesmo, dentro do ambiente do caixa eletrônico, né? E aquele período ali foi sinistro. Até voltar à rotina normal, mas foi um aprendizado grande também, né? Lidar com as pessoas ali com situações difíceis, né? Aí eu lembro que o Instagram ficou aumentando ao longo do tempo. Alguns meses depois, ali, eu te chamei pra fazer parte, né? Eu vi que tava tendo muita solicitação de curso, que tinha que ser alguma coisa mais do que tava. Tanto que a gente começou a botar cara, foi crescendo a demanda. Lá em 2020 mesmo, a gente lançou a primeira turma, CP10 e CP20. No final. De novembro. Mas aí, realmente, aconteceu as coisas em 2021, né? A partir de 2021. E, eu lembro que eu fiz a CEA nesse mesmo ano. Eu lembro que quando voltou a prova da Anbima, falei, não, é agora. Eu já tinha começado a parar de estudar várias vezes. Por mais que estivesse com o Instagram lá, tu ficar vários meses estudando é ruim, né? Outro conselho que eu te dou. CPA10 e CPA20, principalmente, é um estudo de curto prazo. Porque senão, você esquece muito o assunto. Porque é um assunto que tu nunca viu na vida. um monte de assunto que tu nunca viu. Se você não estudar dias seguidos, tá em contato todo dia com o conteúdo, você esquece. Então, por exemplo, eu quero fazer a prova daqui a 25 dias. Marca e estudar os 25 dias até a prova. seja sábado, domingo e feriado. Ficar nessa de estudar um dia sim, um não, um dia sim, três não, não funciona. CPA10 e CPA20, principalmente, todos os dias até a prova. E a série, como é um conteúdo mais denso, ela tem que estudar em um prazo maior. Se possível, estudar todos os dias seguidos também. Mas, principalmente, CPA10 e CPA20 tem que estudar dias seguidos. Faz diferença. Na série, acabou que esse preparação no ano todo ali deu, mas hoje em dia dá pra sair por 30 dias com o nosso clube. Com certeza. Então, eu lembro que quando eu tirei a série, não sei se foi em novembro ou dezembro de 2020, aí que ninguém realmente que eu conheci, naquela altura do campeonato eu tinha conhecido muita gente no banco. Ninguém que eu conhecia, nem regional, que tinha série. Eu acho que tinha nove mil pessoas com a série no Brasil. Eu lembro quando eu tirei o pessoal, caramba, não sei o que, caraca. Eu lembro de era o balão na agência, né? Aquela foto que eu tô de máscara balão. Aquela foto foi aniversário de uma pessoa também, né? Da Alice. Comemorou meu aniversário e minha aprovação na série. Não lembro. Tu lembra da Alice? Lembro. Enfim, aí foi a comemoração ali, né? Caraca, meu gerente, meu Deus, passou na série, não sei o que, caramba. E o Gustavo... Todo mundo com o olho grande assim, nossa, ele passou na série. Não conhecemos ninguém que é séria. Não. E naquela altura ali, eu já tava ali como se fosse um gerente de pessoa jurídica mesmo. Eu lembro que a gerente já tava lá, saiu, que ela foi promovida. Demorou pra vir um gerente PJ lá. Eu atendi como gerente PJ sendo gerente assistente. Acontece? Fazer o quê? Mas aí me criou uma bagagem boa, né? Lidando com cliente de pessoa jurídica, empresas com dinheiro, produtos de pessoa jurídica, capital de giro, essas coisas. Me deu uma bagagem boa ali pros próximos passos, né? Então, aquele período de pandemia e de atuar como gerente assistente PJ foi importante no meu crescimento. eu não conseguia focar tanto em investimentos na agência, mesmo na PJ. Mas a partir de quando eu tirei a série, praticamente, eu falei, pô, eu tô com a certificação que me atesta a ser especialista em investimentos. Eu tô achando que aqui tá pequeno pra mim. Eu quero trabalhar só com investimento. Eu já gostava, já fazia na prática. Naquela altura ali, eu já tinha ganhado dinheiro operando na Bolsa. porque a pandemia, a Bolsa despencou. Tava muito volátil. Então, tu abria, caía muito ou subia muito. Então, eu ganho, naquela época, eu ganhei algum dinheiro com day trade. Tipo, apostava na queda. Aí, entrava vendido. Aí, depois comprava e zerava a posição. Então, naquela época, eu ganhei um dinheiro, sabe, pô, eu quero trabalhar só com isso. Não quero mais trabalhar com um monte de produto, porque no varejo, querendo ou não, tu foca em vários, tem que rodar vários pratos. Fez parte do processo. Muita coisa ali me ajudou, principalmente a questão de relacionamento com o cliente, para eu dar o próximo passo para virar especialista. E, em 2021, já com a CEA, eu fui transcriído para outra agência aqui em Nova Iguaçu, que era uma agência maior, que é a 6536. A gente tem aluno lá. Tem uns dois ou três alunos nessa agência, hoje em dia. E, fui para essa agência. E, engraçado que eu fui ser assistente da minha esposa, hoje em dia, a Bruna. Mas, isso aí depois eu conto. Não, você não vai me contar que vai ficar muita coisa aqui. Mas, por acaso, eu fui ser assistente da minha atual esposa. E, ele é a mesma coisa. Tinha dois gerentes PJ, eu era assistente dos dois. Eles não atendiam, eles ficavam focados em negócios, né? Então, quem ficava atendendo era eu. Os problemas, né? Abertura de conta, não sei o que, aqueles processos brocráticos e operacionais eu fazia. Eles ficavam focados em visitar a empresa. Só que, eu já estava, não queria mais aquilo. Eu não queria realmente aquilo. Eu falei, de repente, se eu for para o varejo de alta renda, para o Prime, pode ser que melhore. Aí, beleza. Eu comecei a procurar realmente como é que eu fazia para entrar como especialista de investimentos. Eu comecei a entender um pouco que o conhecimento que eu tinha era bom, só que tinha que focar para o banco que eu queria entrar. Vou te dar um exemplo. O Bradesco, principalmente no varejo de alta renda, o Bradesco Prime, tem a carteira recomendada, que de acordo com o perfil do cliente, ele vai indicar, vou te dar um exemplo. Cliente conservador, ele tem que alocar tantos por cento em cada classe de investimento, para a carteira ficar balanceada e diversificada de acordo com aquele perfil. Então, para um processo de especialista, o mínimo tinha que saber, além de saber sobre os investimentos na prática, sobre regras, cenário e tudo mais, tem que saber como é a carteira recomendada do banco. Mas beleza. Isso eu não sabia ainda. E eu lembro que o Itaú, na época, ele já tinha criado o Ion, para quem não sabe, o Ion é o departamento de investimentos do Itaú, só que só em São Paulo. Tipo assim, ele ia fazer uma expansão muito grande. E nesse mesmo tempo, a minha gestora estava tentando cavar uma vaga para um gerente prime. Eu ia ser gerente do varejo de alta renda. Ia sair gerente assistente PJ do varejo para assumir uma carteira no varejo de alta renda. Só que era só especulação. Tinha que um monte de movimentação acontecer junto. Aí eu comecei a buscar vaga e por acaso a XP e o BTG nem me deram bola quando eu me inscrevi. E eu vi essa vaga do Ion. Eu vi que o Ion ia fazer uma expansão na internet em algum site desses notícias de mercado financeiro. Eu vi que ia abrir mais de 2 mil vagas em um ano para frente. Falei, pô, dá para eu ir nessa leva. Aí eu lembro que eu me inscrevi no 99jobs para o cargo de especialista. Tinha assessor de investimentos, que era o assistente dos especialistas e o especialista mesmo. Tentei me inscrever nos dois, né? Aí eu falei, vamos ver o que dá, né? Eu não comprei os pré-quisitos, tá? Sinceramente. De certificação aí, o conhecimento que eu botei eu cumpri, mas depois eu vi que não. Tipo, conhecimento a fundo de cenário macro e micro econômico. Projeção de cultura. Fundos na prática. Vou te dar um exemplo. Tinha que conhecer o gestor de fundo de investimento. A casa, a gestora, por exemplo, um fundo que a gente recomendava muito lá da Capital. Tipo, tinha que conhecer realmente quem é o gestor e como é que funciona a casa. Cenário, os investimentos na prática, a carteira recomendada. Mas beleza. Eu fiz uma penca de testes no 99jobs, muitos testes, vários testes. Acho que tinha uns 10 testes para fazer. Ah, sim, lógico. Tinha, tipo, como se fosse uma prova da séria, questões realmente de investimentos na prática. E tinha vários outros testes, né? Aqueles testes para mapear perfil. Vários testes. Só que eu falei, pô, não passei. Eu sabia que eu tinha acertado tudo do... Como se fosse a séria, né? Do mercado financeiro, mas os outros não sabiam o sentido tão bem, né? Essa altura do campeonato que a gente estava ali já com vários alunos, ajudando muitas pessoas, né? Então, a gente transmitindo conhecimento, a gente sempre estava em contato com o assunto, né? Mas beleza. Eu lembro que demorou um mês para eu ter qualquer retorno. Eu me inscrevi em 99jobs e fiquei no escuro. E naquela época o meu linkijinho era montado bem, mas não movimentava tanto. Hoje em dia é impossível ser LinkedIn. Verdade. Chave média do mercado financeiro. E eu lembro que do nada, numa terça-feira eu estava trabalhando, eu acho que a pessoa do RH me ligou. Então, Luiz, tudo bem? Você se inscreveu aqui para a vaga de especialista em investimentos do Itaú e tal. Você passou para a etapa de dinâmica em grupo. Amanhã de manhã tem disponibilidade? e depois um bate-papo com um gestor com o RH? Eu trabalhava. Eu falei, tem, beleza. Aí eu lembro que naquela terça-noite eu comecei a pesquisar as coisas. Eu falei, sei lá, vou pesquisar aqui para ver o que eu consigo gastar para não chegar perdido. E eu lembro que eu achei a carteira recomendada do Itaú. Então, no mínimo, eu sabia a carteira recomendada para os perfis. Eu imprimi, eu tinha perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo. No escuro não ia ficar. Se eles me perguntassem na dinâmica, montar a carteira para o cliente e tal, eu saberia. Baseado nos investimentos que eles recomendam. E comecei a olhar a projeção de taxa selic, projeção de inflação, de dólar, de tudo. Por mais que a gente estude, quanto vai na prática é diferente, mas só com a prática mesmo para poder aprender. Beleza. Aí eu lembro que na hora do almoço, era uma hora, dinâmica em grupo, que eles falaram. Eu tirei a hora do almoço na hora da minha dinâmica em grupo. Aí um amigo meu prestou a sala do escritório. Eu nem pensei em levar computador e fiz no celular. Aí foi Vietins, né? Aí eu botei o celular num negócio desse assim. Aí eu lembro que ficou várias caras. Nunca tinha participado de nada, assim, de vídeo, né? Com várias pessoas. Hoje a gente faz live para uma gente. É verdade. Vai ser um nervosismo na hora. Não, aí beleza. Aí o gestor se apresentou, a pessoa do RH se apresentou, aí todo mundo se apresentou, né? E tinha gerente Prime, tinha assessor da XP, tinha gente do BTG. A galera tinha experiência realmente com investimentos. E tava eu ali, gerente assistente PJ do varejo. Nunca trabalhei com investimento diretamente, né? Aí beleza. Aí eu lembro que deram um case e eu tinha pesquisado na internet antes. Falei, ó, no mínimo que eu vou fazer, eu vou falar, vou tentar sempre ser o primeiro e botar minhas ideias aí, né? Tomar cuidado para não falar uma coisa nada a ver com nada. Porque na dinâmica, eles não querem a resposta certa. Mas também não pode ser algo totalmente para o meu script. Tem que participar, tem que demonstrar algum conhecimento ali. Se tiver um espírito de liderança, mostro. Não era o meu caso, não precisou. Mas beleza. Aí eu lembro que deram um case para montar um perfil conservador, cliente e tal, tudo mais. Aí eu lembro que já tava comigo. Tava impresso comigo. Eu já tinha gravado, mas tava comigo, dava tranquilo. Eles falaram, beleza, gente, vou passar aqui, a gente vai fechar a câmera e vocês têm 20 minutos para discutir aí. Para eles ficarem olhando. Aí eu lembro que começaram a ficar quietos. Eu falei, então, gente, vamos lá. Perfil tal, vamos começar aqui a montar. Eu lembro que eu meio que liderei. Eu que dei a sugestão das porcentagens. Eu não botei igual do perfil que falaram, não, para tentar mudar alguma coisa. Aí beleza, montamos, decidimos, discutimos algumas coisas, aí eles vão apresentar. Aí não foi eu que comecei a apresentar, não. Aí eu lembro que no meio do caminho, o gestor perguntou assim, mas, gente, tu não acha que parecia sentido uma parte para o objetivo do cliente? Ofereceu um crédito imobiliário? Aí o outro, ah, realmente, isso aqui é ele, gente, tem que passar fora da caixinha, isso aqui, a gente quer ver isso também e tal, mas vamos seguir aí que vocês estão indo bem e tal. Aí beleza. Aí acabou a dinâmica em grupo, eu acho que tinha tido bem, mas não o suficiente para passar da galera que tinha muita experiência, né? Eles naquela altura não falaram quantas vagas tinham. Eu acho que era eu e mais cinco pessoas, seis pessoas. Aí, quando acabou, eles mandaram o e-mail, ó, para cada um, o bate-papo de você e vai ser tal hora, tipo, um gestor com RH. Foi em seguida, a cada tantos tempos, era um. Um já ficou na sala e foi sendo em seguida a cada meia hora, sei lá. Eu lembro que quando chegou o meu, era tipo, quatro horas da tarde. eu estava abrindo uma conta PJ, aí o gestor me ligou a vetins, né? No celular. Saí correndo. A gente já estava fechado, já estava fechando mais cedo por causa da pandemia ainda. Eu fui para a rua, fiquei na rampa em frente à agência, assim. Fazendo entrevista na rua, mandaria fora da mão. entrevista com gestor com RH. Você que fica arrumando, desculpa aí, ó. Falei, não, eu vou fazer aqui, no ruim de tudo eu fiz, pô, eu vou saber. Você estava com gás, você realmente queria, né? Eu quero. Era uma coisa que você queria. No ruim de tudo, eu vou adquirir experiência para a próxima. Exatamente, sem medo. E tem que ser assim, gente, sem medo, cara. Arrisca, vambora, enfrenta. Se o Luiz tivesse ficado com medo, hoje ele não estaria na coisa que ele está hoje. Se eu tivesse ficado na minha zona de conforto. É, a zona de conforto é ótimo. O problema é que nada cresce ali. Você tem que estar com medo, se prepara, mas vai com medo mesmo. Mas do mesmo, o mundo está cheio. Tem que ser diferente. E eu lembro que quando eu abri o celular assim, que eles viram o meu... Eu nem botei nenhum fundo, eu estava no fundo mesmo da gente, assim. Aí eu lembro que quando eu comecei a falar, veio com o cliente, ah, o banco já fechou? Falei, já fechou já. Aí ele, ué, tá onde? Ele foi, pô, então, não sei o que, eu estou na rua. Aí ele, pô, cara, sério? Tu quer... Aí a mulher, a pessoa do RH, você quer fazer depois? Não, vamos fazer agora. Se não for agora, não vai ser. Ah, então, beleza. Aí eu lembro que o gestor começou. Então, fala aí para mim um pouco, então, Luiz, qual é a tributação de um fundo multimercado? Me fala aí para mim a diferença de um fundo macrocarregamento para não sei o que lá. Só pergunto assim, né? Aí eu, tá, 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 não sei o que. Ah, então, Luiz, mas vamos lá. Tá, selic, tá, tal. Qual a projeção para fechar até o fim do ano? Aí eu fui fazer um monte de pergunta técnica, né? Aí eu lembro que eu não acertei todas, não. Eu lembro que eu fiquei em dúvida nenhuma, mas eu meio que fugi, assim, né? Aí eu comecei a conversar com a pessoa do RH. Ah, então, Luiz, vamos lá. Eu vi que tu trabalha no varejo e tal, mas por que tu quer sair do Bradesco? Tem investimentos. Eu falei, ah, então, não sei o que. Então, inclusive, eu tenho um Instagram tal, eu ensino as pessoas a tirar certificações, a gente tem curso. Ela, sério? Me fala o teu Instagram que eu vou abrir aqui. Aí ela e o gestor abrirem o meu Instagram e me seguiram, eu lembro. Eu lembro disso. Eu acho que é Bruno Farinazo e Viviane e alguma coisa. Os dois me seguiram. Eu lembro que eu até falei, Letícia, deixa que eu só poste nos ristros para demonstrar conhecimento. Fiquei um tempo fora, só ele que estava botando a cara. Porque ele tinha passado. Só falando de coisa. Para poder mostrar, cara. Aí, beleza, eu vi que eles tinham gostado de mim, mas eu tinha errado coisas técnicas, né? Aí me agradeceram pela participação, por fazer ali na rua, né? E me seguiram no Instagram e eu vi que o Bruno depois foi me acompanhando. Ele estava vendo todos os ristros, né? E a outra também. Ela se encantou com o projeto e tudo mais. Estava crescendo muito o nosso projeto. Aí eu fiquei naquela agonia. Pô, será que eu passei? Passei, não sei o quê. Eu lembro que... Na verdade, não lembro, tá? Vou olhar aqui só para... Só para falar certinho, que eu tenho salvo aqui. Só para ficar certinho. Vamos lá. Eu recebi a Dinâmica em Grupo numa terça. No dia 2... É... Sete dias depois, a pessoa do IRH me ligou para fazer uma proposta. Ela falou que eu tinha avançado. Na verdade, todo mundo avançou. Os seis avançaram. O Ian estava contratando tanto. Dois mil, que todo mundo foi bem... Os seis avançaram. Só que nem... Eu acho que dos seis, só dois foram. Os quatro ficaram com medo. De se demitir. Ah, tenho dez anos de banco. Não quero abrir mão da rescisão. Aí ficaram com medo. Ué, gente. Só que mal sabem eles o passo que eles estavam dando na carreira dele. Que um bônus do Ian já ia pagar a rescisão deles de dez anos. Verdade. Aí eu lembro que era meio obscuro, né? Porque o Ian só tinha em São Paulo. Era um projeto novo do Itaú. Eu estava indo também apostar, né? No Ian. O meu escritório foi o 01 do Rio. Primeiro escritório que abriu no Rio. Caramba, que arrependimento dessas pessoas que não foram. Eu tenho certeza que você arrependeu. E o nosso escritório... Referência, o melhor de tudo, tanto que a minha coordenadora foi promovida para a regional. O nosso escritório é referência. No Rio. E em São Paulo também. A gente é melhor que o... Para tu ver. O mercado financeiro em São Paulo, o nosso escritório é melhor que vários escritórios de São Paulo. Inclusive na Faria Lima. Para tu ver. Enfim. Aí eu lembro que ela me ligou para falar o salário. Era bem melhor do que o meu salário já. Aí ela falou a possibilidade dos bônus. Eu falei, pô, não é possível. Mentira. Tipo assim, eu lembro que era mais que o triplo. Muito mais do que o triplo que a minha PLR anual. Só que eu fiquei com medo, né? Pô, eu vou me demitir do banco. Estou quase fazendo quatro anos. Sempre assim. E se eu for para lá e me der mal? Não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei com duas pessoas. Eu contei o que era. Não, eu falei com três pessoas. Uma do Bradesco. Falei com meu irmão e falei com um amigo. Todo mundo falou a mesma coisa. Cara, vai. A pessoa do Bradesco, quando os Bradesco colocaram? Vai. Você só gosta de investimentos. Você quer trabalhar só com isso? Obrigado, Bradesco. Tchau e bênção. Foi o que eu fiz. E olha que engraçado. E eu lembro que... Aí, beleza. Eu falei que aceitei a proposta. Ela me orientou a entregar os documentos. Só pode fazer o exame adicional. Que pedi demissão do Bradesco, né? A gente sempre fala isso, mas só para você saber. Se você tiver um emprego. E você for fazer o processo seletivo do banco que quiser entrar. Só peça demissão quando fizer o exame adicional, né? Aí, beleza. Fiz o exame adicional. Eu lembro que um dia antes a gestora falou que minha promoção para gerente prime estava rolando. Aí eu fiquei de maluco. Eu não posso falar para ela. Aí eu fiz o exame. Cheguei mais tarde na agência e falei, vamos demitir. Estou pedindo demissão e tal. Não quero mais. Eu já tinha demonstrado que eu queria ir para o departamento de investimento. Não me botaram. Me perderam. Aí o regional me ligou. Não, não sei o que. Tu tem acesso e tal. Não. Falei, não. Não dá. Vou. Já estou decidindo me demitir. Me demitir. E foi a melhor decisão que eu tomei. Eu vi que não era especialista de investimento mesmo. Conhecimento. Porque na prática é totalmente diferente. Tu lidar com CRI, CRA, DEBENTRO. Com derivativos. Diversos investimentos que tu nunca viu com dinheiro, né? Porque a minha carteira tem quase 300 milhões de PL. Então, tu está lidando com o sonho de muita gente, né? Verdade. A maioria dos meus clientes é o dinheiro que ele juntou a vida toda. Ou ele trabalhou 50 anos na empresa para receber a decisão. Olha que responsabilidade é nisso. Você administrar essa carteira, ter que atender os clientes, fazer os investimentos certos. Não, e o Ion deu vários treinamentos que me capacitaram, né? E ao longo do tempo que eu entrei no Ion, eu vi que realmente foi a melhor decisão que eu tomei. Que eu estava fazendo realmente o que eu gostava. Só trabalhando com investimentos. E realmente a gente entregava o melhor para o cliente. Porque por mais no banco que os produtos façam sentido para as pessoas, muitas pessoas vendem do jeito errado para bater meta. Pede aquela, ah, me ajuda. Ou então tenta empurrar. Isso aí está acabando, gente. Já acabou, né? Não, tem uns malucos aí que fazem. Mas se você não vendeu o produto para o cliente, o produto certo para o perfil certo, ou tentar empurrar a empresa nessas coisas, o cliente vai sair do banco. Ele pode abrir reclamação, então a carreira vai ser rápida. Então não tem jeito. Então realmente eu estava entregando o melhor para o cliente, porque a gente não tem meta de produtos. Então eu consegui montar o perfil de acordo com o cliente mesmo. E ali só reforçou que minha experiência no varejo foi muito válida. Porque, juro para tu, eu ficava com medo, né? Pô, vou achar um cliente aqui que saiba mais do que eu. Então o cliente tem 3 milhões aqui na minha carteira. Pô, ele vai saber mais do que eu. Realmente eu pegava alguns clientes que sabiam no mínimo igual a mim. Eu tinha que pelo menos acompanhar ele. Mas eu vi que tinha clientes que sabiam mais do que eu. Tipo, mil anos, ele já trabalhou. Eu fui diretor de banco, sei lá. 90% dos clientes era relacionamento. Clientes eram relacionamento comigo. Tipo assim, eu virava amigo dele mesmo. Eu sabia da filha dele, o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer, reforma de casa. Conversava com o cliente uma hora. 50 minutos era da vida dele. Aí, beleza. Agora vamos falar que é isso, é isso aqui? É isso aí mesmo, Luiz. Pode fazer, eu confio em você. Então, 90% aqui, para tu ver, no varejo de alta renda, como especialista em investimentos, relacionamento com o cliente é 90% do trabalho. Então, para tu ver que não é só o conhecimento técnico, né? Claro, você tem que saber. Mas o relacionamento com o cliente do varejo me ajudou muito. Então, esse tempo todo aí que eu estudei, aprendi finanças, botei na prática. O que eu aprendi realmente fazendo na prática. Me moldaram, principalmente o relacionamento com o cliente, que é o que eu mais uso, para poder trabalhar aqui no Rio. E eu vi que valeu muito a pena. Eu lembro que quando eu recebi um bônus, eu não lembro quanto foi o meu primeiro bônus, sei lá, uns 30, 40 mil. Só em um semestre. Eu não recebi isso em, sei lá, em 3 anos de banco. Na minha PLR, eu falei, caraca, realmente o jogo é para valer, né? E quanto mais o escritório foi crescendo, o PL do escritório, e o nosso PL, e a nossa performance, foi aumentando tudo, né? Então, o último bônus que eu recebi foi 69 mil líquido. Não, bruto. 69 mil bruto. Aí tu junta no ano aí, se pegar um bônus no mínimo igual, vai ficar no mínimo igual se você não for melhor. Se isso, se você não for melhor, né? A gente está falando aí de 130 e poucos mil bruto, só de bônus. Fora 7 mil salário, fora a valer alimentação. Então, gente, o banco mudou totalmente minha vida, né? Uma pessoa que era sem foco, não gostava de estudar, tirava zero em matemática, totalmente perdido na gestão financeira. Ó, cresci como profissional, mudei meu ambiente, comprei carro, troquei de carro, comprei casa, arrumei minha esposa, casei. Carteira de investimentos, evoluí como pessoa. Então, pô, mudou minha vida totalmente em tão pouco tempo, né? Seis meses de banco. Exato, não, seis meses do início. E seis anos de banco, seis anos de banco. Seis anos de banco. Tem noção que em seis anos de banco você vivenciou. Vou fazer sim, ah, não, fiz esse mês. Muito mais do que muitas pessoas que estão vivendo aí a vida toda. Trabalhando, realmente se esforçando, mas acabam tendo possibilidades muito menores do que você teve, que você seguiu. Cara, seis anos, olha só quanta coisa você construiu, quanta coisa mudou na sua vida. porque você tomou uma decisão lá atrás e nem era uma decisão tão pensada, né? Mas aí acabou dando certo, você estruturou toda a sua vida e aproveitou as oportunidades, né? Você realmente aproveitou as oportunidades. Veio uma oportunidade na sua cabeça, da sua vida, que você aproveitou ela. Ah, seis anos eu aproveitei tudo, né? Eu aproveitei os carros que eu passei, tudo que eu aprendi junto com os estudos para poder chegar onde eu estou hoje, né? E é o que a gente tenta transmitir sempre, né? O nosso propósito é esse. Eu contando essa história toda aqui, que eu cheguei no íon, hoje ganho bônus aí de valores muito altos no ano, né? Que realmente é possível mudar a sua vida, a sua realidade, através do banco. O banco muda a realidade de muita gente e exige tão pouco para a mudança que ele faz. Nossa, gritante. Você aproveitou a oportunidade, você teve atitude, na verdade. Aproveitou a oportunidade, foi ousado que você mudar de saída lá da Uber também, você poderia muito, ah, não, vou ficar aqui 200 reais, 100 e pouco por dia, tá tudo bem. Eu consigo minimamente me manter. Mas não, você quis mais, você ousou mais. Depois que saiu do banco, foi ter a certificação, quando você estava no banco, uma certificação diferenciada que ninguém na tua agência tinha. Tu poderia ter falado assim, ah, não, vou ficar do jeito que tá, não quero aparecer muito. Vai que alguém acha que eu tô sendo ousado demais. Mas, então, você quis, tirou a certificação, depois foi pro Inho. Gente, você realmente mudou toda a sua vida, a partir do momento que a sua maior decisão lá atrás. É, e é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? O nosso propósito é esse, gente. Para você entender que, independente de onde você está, de faculdade, de como você era na escola, se você é bom ou não em matemática, de idade, de tudo, é totalmente possível você mudar a sua trajetória ainda em 2023. E é por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, né? Mudar a trajetória. Gente, não importa quantas decisões, de onde você já tomou, né? É possível mudar a rota. Com certeza. Eu consegui mudar a rota através do banco, e por isso que a gente está aí até hoje espalhando a mensagem. Por isso que eu quis vir trazer a história, né? E basicamente foi isso tudo aí que eu falei. Basicamente foi isso tudo que você assistiu até agora. E mas ainda não acabou, porque tem mais. O Luiz contou no detalhe como é que foi a história dele, como é que foi a trajetória dele, para que você realmente, se você que é um rapaz tímido, jovem, que está com problema na sua vida financeira, que não sabe qual carreira seguir, para onde você vai, você se vê agora no Luiz, porque o Luiz também já foi uma pessoa assim como você é hoje, com problemas financeiros, sem uma estrutura familiar que a gente vê normalmente, para que impulsionasse ele para a vida, mas mesmo assim ele conseguiu construir, mudar toda a história dele, virar a chave da vida dele. E em apenas seis anos ele construiu tudo isso, já trocou de carro várias vezes, casou, está com o imóvel dele próprio, e também tem a qualidade de vida dele, seguindo a carreira que ele quer, que ele ama, e ainda ajudando pessoas diariamente lá no nosso Instagram, através do meu certificado, trazendo conhecimento para vocês, trazendo possibilidades para vocês, demonstrando que todos vocês podem ter uma estrutura de vida diferente. Só basta você querer, e também ousar, né? Eu acho que eu contei tanto da minha história, eu acho que eu nunca contei nada disso tudo aqui para ninguém. Não. Eu acho que eu contei tanto que vai ter que ter parte dois desse podcast. Também acho que vai ter parte dois, para poder contar a minha. Porque senão vai ficar difícil para os outros assistirem. Então é isso, pessoal. Agora vai ter a parte dois, tá? Então, eu te espero lá na parte dois. Quero muito agradecer a sua apresentação aqui. Vamos deixar de curioso para a história da Letícia. É, vou deixar de curioso para a minha história, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Espero que você também se identifique, que você não cometa os mesmos erros que eu, porque eu prometo para você, que eu vou contar no detalhe, tudo o que aconteceu na minha trajetória, assim como o Luiz contou com a dele. Ok? Gente, contei a história para vocês completa, que ninguém sabia. Nem eu sabia tanta coisa. Contei tudo, realmente me abri para vocês. Então, espero que vocês peguem os meus erros e os meus acertos nesse meio do caminho e repliquem os acertos. E use os erros para se você cometer ou se pode vir a cometer ou não cometer. Tem certeza que você vai usar para o melhor e para você. Verdade. E todo podcast que você assistiu agora é para que também te traga consciência e esperança de que você, independente da realidade que você tenha tido, independente da sua escolaridade, independente de você ser tímido ou não, do sentimento, da emoção que você tenha, ainda assim há tempo de você mudar e de você construir uma realidade de vida totalmente diferente para você. Ok? Então, eu te convido a fazer isso. dar um status na sua vida, ter uma atitude, ser um pouco ousado para poder mudar a sua estrutura de vida e daqui a alguns anos, você se olhar no espelho e se orgulhar de tudo que você criou e de tudo que você construiu até então. Ok? Então, te vejo na parte 2. Grande beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. O esforço supera o talento. Não esquece isso, tá? O esforço supera o talento e a prova viva. Obrigado pela presença. Uma boa noite. E até a parte 2 que você vai ficar curioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.